Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Redação final, assim emendada, indicação legislativa 39-2023, de autoria do deputado Daniel Librelon, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a criação do escritório social no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a publicação. Anuncio, regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 6.384-2022, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que denomina CIEP Marlene Abib, de Oliveira Fabre, o Centro Integrado de Educação Pública Dr. Miguel Couto Filho, localizado no município de Varrisai, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Educação e de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputada Verônica Lima, por favor. Acho que estava aqui no plenário. O parecer da CCJ é parecer favorável, presidente. Muito obrigado, querida deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes. Deputado Vitor Júnior, não, Flávio. A presidência designa o nosso excelentíssimo deputado Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, no mérito favorável. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Deputado... Deputado... Por favor, a presidência designa a deputada Élica Taquimoto, por favor, que emita... Com parecer. Acompanhando o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em única discussão, projeto de lei número 887-2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que nomeia o Maracanãzinho, de estádio Mestre Robson Grace, Maracanãzinho, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte e Lazer e de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputada Verônica Lima, por favor. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, nosso grande presidente Carlinhos BNH, por favor. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a presidência, desde Guina, deputado Jorge Felipe Neto, por favor. Favorável com a CCJ, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, por favor. Para discutir, deputada Marta Rocha, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer uma memória do que aconteceu aqui na legislatura passada, quando, por uma iniciativa de vários deputados, se resolveu nominar o estádio do Maracanã de estádio Pelé. E, como nós não imaginávamos, houve uma profunda manifestação, e eu quero aplaudir, porque essa manifestação veio sobretudo dos órgãos de imprensa, porque Mário Figo era um jornalista, e houve essa manifestação exatamente quando se modificou. A partir daí, presidente, eu tenho sempre um certo receio de ficar alterando o nome ou de uma escola, ou de um equipamento esportivo, porque eu acho que, se ele levou aquele nome, há algum motivo específico para isso acontecer. Então, só para dizer aqui que o estádio do Maracanãzinho foi construído, levou esse nome em 1954, e ele tem o nome, acho que ninguém sabe, de Gilberto Cardoso. E que Gilberto Cardoso é o ex-presidente do Flamengo que morreu após assistir no ginásio Maracanãzinho uma emocionante partida de basquete em que o Flamengo foi vitorioso. Então, em razão dessa questão, eu quero aqui, já desde já, manifestar meu voto contrário, porque acho que foi uma bela homenagem feita a uma pessoa que é do esporte, que foi Gilberto Cardoso. Muito obrigado, deputado Marta Rocha, não havendo mais quem queira discutir. Encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Presidente, pela hora... Deputado Jorge Felipe Neto. Rapidamente, quero parabenizar o deputado Rodrigo Amorim a respeito do presente tema. Mestre Robson Grace foi uma referência do jiu-jitsu brasileiro para o mundo, um verdadeiro embaixador internacional do esporte. Mas é claro que a matéria merece algumas outras discussões, mas eu queria, à luz desse tema, requerer tanto ao presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, quanto à vossa excelência, que a gente pudesse também trazer à pauta uma proposta de minha autoria que transforma o complexo esportivo do Maracanã, só para esclarecer, o Maracanã continuaria com o seu nome, o Maracanãzinho com o seu nome e assim respectivamente, mas o complexo esportivo para dar o nome do nosso querido mestre Zagallo, que também é outro embaixador do futebol brasileiro. Acho que é uma homenagem em vida que se deve fazer. Ele, concluído seus 92 anos de idade, acho que merece essa consagração por parte da Assembleia Legislativa pela sua extensa carreira futebolística, como jogador, como treinador, como embaixador do futebol brasileiro e como representante de vários dos nossos títulos, dois dos nossos títulos mundiais, presidente. Bela observação, Jorge. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, não pretendo aqui legislar em causa própria, por mais que não considere nenhum problema fazê-lo. Todos sabem aqui, aqueles que me conhecem mais no campo pessoal, que eu sou praticante de jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu. Mas o que fundamenta a minha proposta, em primeiro lugar, é ouvir a população. A gente foi eleito para isso. A gente tem que ouvir uma parcela da população. Eu fui procurado por mais de mil mestres de jiu-jitsu, por ocasião, quando fui ao funeral do mestre Robson Grace. Ali, naquele momento, inclusive os filhos, a família e todos os mestres que disseminaram a arte marcial, que é o jiu-jitsu brasileiro, para o mundo. E aí, portanto, muito meritório que o Rio de Janeiro solidifique, eternize o nome de quem levou o Rio de Janeiro e o Brasil para o mundo. Eu fui procurado por esses mestres. Fiz questão, senhor presidente, de colocar na justificativa do projeto, vice-presidente Brazão, eu coloquei o nome de um a um dos mestres do Brasil inteiro que me procuraram e referendaram essa homenagem. E aí, quando apresento, é justamente, não é um equipamento qualquer. O Maracanãzinho, em primeiro lugar, foi cenário, foi palco de muitos embates, de muitos campeonatos que levaram o jiu-jitsu brasileiro para o mundo. E o segundo lugar, presidente, é que poucos sabem aqui, mas o mestre Robson Grace foi gestor da Suderge durante muito tempo na sua vida. Ou seja, o Maracanãzinho, além de ser um palco de luta do jiu-jitsu propriamente dito, deputado Yuri, foi um lugar que o servidor público, o Robson Grace, trabalhou durante muito tempo da sua vida. Eu sou flamenguista, não tenho nenhum aqui óbice de fazer essa discussão. Dá justa homenagem ao ex-presidente do Flamengo na década de 50. É legítimo. Se nós pudermos aqui chegar até uma composição, chegarmos a uma composição de mudar o complexo, de mudar um pedaço, enfim, eu estou aberto a isso. Mas faço aqui um repúdio, com todo carinho, e aqui reconhecendo da forma que fui tratado pelo líder do PSOL, muito gentil e cordial agora, mas na emenda da deputada Dani, no sentido de criar condicionantes de eleição para troca de nome. Eu não tenho o menor problema com a democracia, não. Se a gente quiser enfrentar no voto, não há problema. Mas se isso se tornar uma praxe de emendarmos potenciais homenagens para colocá-las à mercê do crivo do Poder Judiciário, organizar uma eleição com um cidadão do Rio de Janeiro para decidir, é uma forma de cercear o mandato parlamentar. Então fica aqui o meu repúdio. É essa emenda, que eu considero uma emenda covarde, uma emenda que desprestigia, não a minha iniciativa, não, desprestigia o mandato de todo colega, que se tiver aqui agora, depender de ter a sua lei, se o projeto de lei aprovado nessa casa, depender de... Acabou o voto popular. A gente foi eleito para representar a parcela da população e votar aqui dentro. Se as nossas decisões tiverem que ser referendadas pelo TRE, acabou o mandato popular. Acabou a representação popular. Então aqui o meu aplauso às ponderações feitas pela deputada Marta Rocha. Admito esse embate, admito ser derrotado nesse embate, admito chegar numa composição de nomear um pedaço aqui, outro ali. Tudo é válido. O que eu repudio é essa emenda, que eu considero uma emenda hostil, covarde, não só ao meu mandato, à minha iniciativa, mas ao mandato de todos os colegas nessa casa. É só nesse sentido, presidente. Mas vamos enfrentar a emenda, não tem problema nenhum, mas eu não podia deixar de fazer a referência e dizer aqui a todo mundo do Jiu-Jitsu que a gente continua, o projeto vai pedir celeridade da presidência para que reinclua novamente em pauta e a gente possa superar essa matéria aqui, eventualmente até num consenso. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Eu ouvi atentamente o discurso do deputado Rodrigo Amorim e quando estudei a pauta, eu me lembrei das diversas tentativas que já aconteceram, inclusive a última foi do deputado André Siciliano, de mudar o nome do estádio Mário Filho para Rei Pelé, antes do Pelé falecer. E teve uma reação muito forte da sociedade, que apesar de considerar, estou falando com o discurso daquela época, o Pelé, o maior jogador de futebol do mundo, o nome Mário Filho estava introduzido definitivamente no conceito do estádio Maracanã. Que mesmo assim, sendo o estádio Mário Filho, o povo até hoje chama de estádio do Maracanã. Como de muitas décadas, o Maracanãzinho, o sextádio Gilberto Cardoso, o ex-presidente do Flamengo, falecido, o povo chama de Maracanãzinho. Então, eu queria fazer uma proposta conciliatória, senhor presidente, porque é muito ruim mudar o nome de qualquer logradouro, de qualquer obra, etc., etc. Porque, se o nome anterior está lá, ele teve o seu mérito. Então, talvez, para conciliar, não pudesse ser continuar estádio Gilberto Cardoso barra Robson Grace. Entendeu a proposta, senhor presidente? Conciliar estádio Gilberto Cardoso barra Robson Grace. Porque nenhum estaria substituindo o outro. O Gilberto Cardoso teve todo o seu mérito presidindo o Clube de Regatas do Flamengo, que teve um período excepcional na década de 50, não só no futebol, como no basquete. O Flamengo foi década campeão. V. Exª não lembra, porque não era nascido. E o Robson Grace, filho de Hélio Grace, é uma lenda no Maracanãzinho, exatamente por todos os aspectos da luta que o deputado Amorim falou. Então, seria, talvez, uma forma de conciliar, já que o projeto vai sair de pauta, receber uma emenda, e volta às comissões temáticas. Então, era a sugestão, senhor presidente. Para discutir, presidente. Muito obrigado, presidente. Eu queria, antes de tudo, parabenizar o deputado Rodrigo Amorim pela proposta. No momento de reconhecer a importância de grandes figuras do Estado do Rio de Janeiro, as divergências ideológicas devem ficar de lado. Então, parabenizo o autor e queria reforçar o quanto defendo que a gente possa homenagear a Robson Grace. Também sou praticante de jiu-jitsu, fui competidor e tenho, como todos nós que somos do jiu-jitsu, um carinho absurdo por toda a família, em especial ao Robson. O Robson, para quem não sabe, foi guarda-costas do Leonel Brizola, quando o Leonel Brizola foi deputado federal pelo antigo Estado da Guanabara. Logo depois, também, o Leonel Brizola se torna governador do Estado do Rio de Janeiro e aí, Robson Grace assume a presidência da SUDERG e volta com os grandes encontros de Vale Tudo no Maracanãzinho por todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, homenagear a família Grace, homenagear a Robson Grace é muito importante. Tenho certeza que a proposta da minha companheira Dani Monteiro foi no campo da proposição de um caminho mais democrático sobre a mudança de nomes de próprio do poder público. Tenho certeza que não foi para atrapalhar a tramitação. A deputada Dani Monteiro é reconhecida como a deputada talvez de maior diálogo da nossa bancada do PSOL. É uma pessoa muito querida aqui por todas as matizes ideológicas, mas me comprometo aqui como líder do PSOL de fazer esse diálogo com a deputada com toda a bancada para que a gente possa homenagear a Robson Grace. Parabéns, deputado. Fico muito feliz e representado com essa proposição. Presidente, tem uma questão de ordem sobre a matéria que, de fato, o nome do estádio faz alusão ao ex-presidente do Flamengo, mas não há lei estadual dando, conferindo esse nome. Por isso que eu tive a atenção no projeto de não fazer alteração a uma lei anterior. Na verdade, é a primeira vez que, por força de lei, a gente vai dar uma nova nomenclatura ao estádio. E fica aqui o meu apelo para que a gente chegue a um consenso de, nessa própria lei proposta por mim, dar o nome, por exemplo, deputado André Corrêa, da quadra em si ao ex-presidente e do estádio como um todo ao mestre Robson ou vice-versa. Mas, de modo a conciliar as duas homenagens e a gente chegar, mas continuo mantendo. Agradeço as palavras do líder do PSOL, mas mantenho minhas ilações anteriores por conta dessa questão de não cercear os nossos mandatos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Amorim. Obrigado, deputado Yuri. Aproveitar o ensejo para desejar boas-vindas ao vereador José Cândido, ao vereador Fabrício Português, ambos, município de Cachoeiro de Macacu. Seja bem-vinda a essa casa de lei. Obrigado pelo carinho sempre. A casa é de vocês. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 5027A de 2021 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a campanha informativa de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas de contracepção e da outras providências. Em discussão, deputada Hélica Taquimoto para discutir, por favor. Está saindo o microfone, deputado? Confere, por favor, deputado. Está ligou? Presidente, obrigada. Eu queria, deputada Tia Ju parabenizar o projeto. A premissa principal dessa proposição é a informação e a conscientização. Afinal, o acesso à informação é um instrumento de fato fundamental para o enfrentamento à violação dos direitos sexuais e reprodutivo das mulheres. Então, quando a gente pauta aqui nessa casa de leis proposições como essa, nós buscamos com todas as mulheres defender o nosso direito de escolher. Então, a gente compreende que a obrigação do Estado é garantir esse acesso universal à assistência médica para mães e informações sobre contracepção. E a gente precisa avançar nesse campo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A gente traz aqui dados do Ministério da Saúde, com base nos números dos sistemas de informação sobre nascidos vivos do Ministério da Saúde, um a cada sete bebês brasileiros é filho de mãe adolescente. Por dia, são 1.043 adolescentes que se tornam mães no Brasil. E, por hora, são 44 bebês que nascem de mães adolescentes, sendo que dessas 44, duas têm idade entre 10 e 14 anos. Então, a gente sabe que a falta de conhecimento dessa menina adolescente sobre a saúde, bem como o acesso limitado aos métodos contraceptivos eficazes são motivos dessa gestação não planejada na adolescência. E das gravidezes que ocorrem na adolescência, 66% não são intencionais. E o impacto da vida nessas meninas é muito grande. Resulta em evasão escolar. Eu fui professora da rede estadual aqui no Rio de Janeiro, tinha duas matrículas no Estado e era muito comum meninas de 14, 15 anos grávidas e que depois sumiam porque precisavam cuidar do bebê e não tinha nenhuma política pública para ajudá-las nesse sentido. Então, a gente tem também o impacto de uma dependência econômica dessas meninas. Enfim, a gravidez na adolescência é um dos principais fatores para que essas meninas brasileiras deixem de frequentar a sala de aula em todo o Brasil. Mas tem um outro recorte aqui interessante a fazer, importantíssimo, sobre a questão de, segundo a análise da revista Gênero e Número, a partir dos dados do sistema de nascidos vivos, mostra que há uma diferença significativa quando se olha a identidade racial dessa gestante. De 2018 a 2020, enquanto houve diminuição de 10% nos casos de gravidez entre meninas de 10 a 17 anos, entre meninas negras essa redução foi muito menor, foi em torno de 3,55% nos maiores estados das cinco regiões do país. Só em 2020, 62,74% das gestações das mães adolescentes eram de jovens negras, diante de 36,52% da gestação de jovens brancas, 0,38% de amarelas e 0,36% de indígenas. Então a gente trabalha para que políticas públicas em nosso estado se efetivem pela proteção e pelo direito das meninas e mulheres, assegurando um futuro melhor e mais compromisso com todo o desenvolvimento. E daqui, como nos mobiliza a campanha da ONU, considerando toda a diversidade de gênero, não deixaremos nenhuma mulher para trás. E, presidente, eu queria finalizar, eu gostaria de falar que nesse mês de maio, quase no finalzinho, estamos em plena campanha do Maio Furta Cor. Eu protocolei nessa casa o PL 771 barra 2023, que institui o estado, no estado do Rio de Janeiro, a campanha Maio Furta Cor, que tem por objetivo fomentar o debate e ações que garantam o bem-estar materno e da saúde mental materna no estado do Rio de Janeiro. Ontem, no dia 29, eu recebi nesta casa, recebi por conta do mandato para um seminário temático, o grupo que impulsiona a campanha Maio Furta Cor aqui em nosso estado. E foi um momento de muita troca, viu, com muita presença de muitas mulheres, como psicólogas, médicas, estudantes e muitas mães. Eu quero ressaltar que esse PL protocolado aqui nessa casa é de muita importância, pois a gente está tratando de uma campanha pela vida das mulheres, pela saúde mental dessas mulheres, pelo seu direito ao cuidado justamente para elas, nós mulheres mães que cuidamos de tantos e tantas. Então, para fechar esse mês de luta, cujo dia 28 do 10 fez referência ao Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional ou de redução da mortalidade materna, eu peço aos meus pares a sensibilidade para este PL que tramita aqui nesta casa. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Para discutir, está inscrita a deputada Renata Souza. Carla vai discutir depois também, deputado Carla Machado. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero aqui reafirmar a importância do projeto de lei da deputada Tia Ju, que trata de uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas de contracepção. Esse é um debate fundamental que tem a ver com a saúde reprodutiva das mulheres e muitas vezes há uma desinformação e a gente precisa ocupar as escolas, o espaço do saber com um debate central para a vida dessas mulheres. A gente sabe que há um índice gigante de crianças e adolescentes e adolescentes em especial na gravidez, na adolescência, a gravidez na adolescência é uma questão importante para que a gente possa tratar de maneira concreta e os métodos contraceptíveis é fundamental nesse debate. Então, são fundamentais, deputada Tia Ju, a importância da escola, a importância desses espaços pedagógicos na construção dessa menina, futura mulher, que possa ter ali a possibilidade de construir a sua ideia sobre os seus direitos reprodutivos de maneira concreta. Só para se ter uma percepção importante com relação a isso e também trazer o debate sobre a prevenção da gravidez na adolescência, porque isso muitas vezes retira essa menina, a mulher, das escolas, tem ali um processo de inviabilização da sua vida justamente porque engravidou na adolescência. Então, esses são temas centrais para a autonomia dessa mulher, para a possibilidade do acesso à escola, emprego e renda também está pautado a partir da integridade das relações em especial, essas relações sociais que as mulheres muitas vezes são submetidas a gente fez uma audiência pública hoje sobre o mercado de trabalho feminino e os debates colocados ali, 48% das mulheres hoje no Brasil são chefes de família, ou seja, orientam toda a alimentação, todo o sustento das suas famílias, muitas vezes são essas mulheres que numa lógica que não teve qualquer início de planejamento familiar, acaba com uma família super grande, muitas vezes esse companheiro abandona essa mulher e ela vai ter que lutar sozinha por esse sustento. E muitas dessas mulheres também foram, ficaram grávidas muito cedo, então não conseguiu terminar a escola, não conseguiu se qualificar numa profissão, então isso tem a ver também muitas vezes com a sua entrada e o acesso ao mercado de trabalho formal. então nesse sentido é importantíssimo que a gente fale dos métodos contraceptivos e que essas campanhas informativas sejam utilizadas de maneira frequente pelo poder público. Um outro elemento que eu queria trazer com relação a esse debate, deputado Carlos Bink, é justamente um método contraceptivo chamado Exúri, que foi colocado nas mulheres num mutirão feito pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro, agora possivelmente caçado, Crivella, que ele fez todo um mutirão para a utilização de um método contraceptivo chamado Exúri. A maternidade utilizada para essas cirurgias foram uma maternidade que ainda hoje não dá o respaldo necessário. porque era a implementação de dois dispositivos nessa mulher e que disseram que a época seria indolor, mas ocorre que essas mulheres, esse método era um método desenvolvido pela Bayer, e aí é importante dizer que até na Alemanha esse método contraceptivo foi proibido, mas foi liberado no Brasil e durante essa liberação teve um mutirão na maternidade marisca que implantou esse método contraceptivo nessas mulheres. O fato é, essas mulheres que depois queriam retirar isso, porque causava dor, aumentava o volume da sua menstruação, tinha várias situações que deixaram essas mulheres fragilizadas e depois elas não conseguiram retirar esse método exatamente na maternidade marisca. Então, entender que métodos contraceptíveis é importante que haja toda a informação que a gente não pode também optar por prefeituras ou governos que operem numa lógica quase que vamos fazer um mutirão de métodos contraceptíveis e com um método hoje proibido pela Anvisa, mas que ainda causam problemas a essas mulheres, essas mulheres inclusive tiveram que tirar o útero o útero diante dessa forma tão invasiva. Então, um método contraceptivo chamado Echure, que disseram que não era indolor, causador, essa mulher uma vez que quer retirá-lo, ela pode ter o seu útero retirado também. Então, é esse nível de situação que a gente precisa falar com relação à saúde reprodutiva das nossas mulheres. deputado Carlos Min, que desejam a parte. Deputada Renata Souza, venho a esse microfone de a parte, porque não me inscrevi, para saudar o projeto da deputada Tia Ju, campanha informativa e conscientização sobre métodos e técnicas de contracepção. E também saúdo vossa intervenção, que não só dispõe sobre a importância da informação, como faz uma denúncia de um método estiúri, pouca gente conhece, sem respaldo científico, que foi imposto, entendo eu, de forma criminosa a várias mulheres que, pelo que vossa excelência diz, foram autênticas cobaias. E só complemento, dizendo o seguinte, apoio muito isso, inclusive a educação sexual nas escolas. É curioso, deputada Renata Souza, vossa excelência conhece bem, porque acompanha as escolas, sobretudo nas comunidades, que o discurso conservador muitas vezes é contra a educação sexual nas escolas, alegando que isso seria algo permissivista, algo que estimularia a sexualidade antes do tempo, quando, na verdade, essa educação sexual dialoga com o projeto da deputada Tia Ju e com as questões que vossa excelência em boa hora traz aqui para esse parlamento. Exatamente essa informação impede ou diminui muito a gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas DSTs e várias outras coisas, porque uma cruzada contra uma educação que previne gravidez precoce, doença sexualmente transmissível, quando esse é o melhor caminho, por exemplo, para combater questões ligadas a um aborto indesejado. Você previne isso com informação, com prevenção e, sobretudo, com o pé na ciência, ao contrário do que o ex-prefeito fez, segundo vossa excelência documentou. Parabéns. Exatamente. Foram mulheres atingidas não só no Rio de Janeiro, vamos lembrar, esse método era liberado pela Anvisa, depois que viu os problemas causados na saúde dessas mulheres, a Anvisa proibiu e aí a gente já tinha mutirões, ou seja, não só no Rio de Janeiro tem mulheres que ainda hoje lutam para que o ex-chure fosse retirado do corpo delas, mas que elas não perdessem o útero nessa cirurgia, enfim, é uma situação que deixou essas mulheres extremamente abaladas, teve mulheres com depressão, teve mulheres que perderam o emprego diante da depressão aguda, porque esse método causava também um incômodo e uma dor, enfim, é uma situação muito delicada, ainda hoje a gente acompanha as mulheres vítimas do ex-chure e que a gente possa estabelecer toda a informação necessária e fundamental para que essas mulheres, meninas, mães, não sejam aí, não tenham acesso a informações eficazes, que essas mulheres garantam o acesso à informação, mas mais que isso, que elas tenham um planejamento familiar, justamente para que elas não venham a uma gravidez indesejada ou que essa gravidez possa inviabilizar a sua vida social, econômica, enfim, os seus estudos. Então, nesse sentido, parabenizar a deputada Tia Ju, que sempre foi uma mulher muito atuante em defesa da vida de outras mulheres e que traz com esse projeto a possibilidade de campanhas informativas para resguardar e respaldar os direitos reprodutivos das nossas mulheres no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. Próximo orador escrita, deputada Carla Machado, por favor. Senhor presidente, uso aqui da palavra só para poder parabenizar a iniciativa da deputada Tia Ju, é por demais importante como foi falado aqui pela líder, nossa líder do PT, a Élica e tantos outros oradores que fizeram uso aqui da tribuna, essa conscientização com os nossos adolescentes. a gente sabe aí da gravidez na adolescência, é um grande problema que nós enfrentamos hoje e gostaria também de ressaltar necessidades da disponibilização do UDIU nas unidades de saúde, porque trabalharia-se junto, a partir da idade de 16 anos, a adolescente ela é responsável pelos seus atos, inclusive pelo uso dessa técnica de contracepção e é muito importante que paralelo à conscientização nós tenhamos também a disponibilização do UDIU. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar as deputadas Renata Souza e Dani Balbi pela audiência pública realizada hoje, de uma audiência muito boa, muito profícua, muito propositiva, com muita gente no plenário em defesa da mulher trabalhadora desse estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, deputada Carla. Próximo orador escrita, minha querida vice-presidente Arju, por favor. Obrigada, presidente. Muito rapidamente, mas eu não poderia deixar de falar um pouco desse projeto de lei, o 5027, que dispõe sobre a campanha informativa de conscientização e sobre a importância dos métodos e técnicas de contracepção e das outras providências. Presidente, esse projeto visa contribuir com as mulheres e as famílias para a realização, principalmente, do planejamento familiar. Aqui já foi trazida pelas parlamentares que me antecederam uma questão que é muito pontual, que é também a gravidez na adolescência. O que não se fala e pouco se fala é que a gravidez na adolescência traz sérios problemas para o desenvolvimento físico e mental da maioria das nossas adolescentes. E muitas mulheres, presidente, não têm conhecimento nenhum a respeito de métodos contraceptivos. Informação é tudo. Quem detém informação passa a ter poder, o poder de controlar e fazer o seu controle pessoal e individual. Então, essas mulheres precisam ter informação. Se não tem informação, não tem como fazer o planejamento familiar, não tem como entender o processo de gestação e muito sério, porque a maioria acaba correndo sérios riscos de vida com as gravidez que não tem nem a compreensão de que seu corpo está preparado ou não para receber aquele novo ser, porque a mulher é quem gesta, quem cuida e que precisa, através do seu corpo, gerar e ficar ali com aquele bebê, na maioria das vezes, dos nove meses. Então, é preciso informar sobre os métodos contraceptivos, é preciso orientar para as nossas adolescentes, sobre os riscos da gravidez precoce. É algo que a gente precisa falar, é algo que a gente precisa instruir, é algo que a gente precisa informar. Então, de antemão, já quero aqui agradecer aos meus pares pela votação deste projeto tão importante para a saúde das nossas mulheres. Muito obrigada, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir. que ele discutir, encerrado a discussão. Para discutir, presidente. Recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 271 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do músico terapeuta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a autógrafo. Próximo da pauta retirada pedido da autora, deputada Marta Rocha, que é o 2483, anuncio o projeto de lei número 387 de 2019, de autoria do deputado doutor Deodalto, que dispõe sobre o abandono afetivo de idosos por seus familiares no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Chico Machado, Rosane Félix e Renato Miranda. Em discussão, no evento quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 24 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio em discussão o primeiro dia para recebimento de emendas. Projeto de resolução número 75 de 2023 de autoria do deputado Carlos Mink, que acrescenta-se inciso ao artigo 91 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Volta ao segundo dia para recebimento de emendas. Vossa Excelência deseja... Discutir. Pois, em tese não cabe mais... Ah, não cabe. Deixa não... Vamos fazer os três dias aí no último Vossa Excelência. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 79 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao padre Renato Gentile. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator deputado Guilherme de Larolli. Em discussão não havendo quem queria discutir encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 455 de 2021 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Passuaré, segundo ruas 1, dígito 9 no bairro Cosmos, município do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Bruno Dauaire. Em discussão. Não havendo quem queria discutir encerrado a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado vai a publicação. Perdão, gente. Morim deu um susto em mim que é queimado, que até eu me assustei. Anuncio. Tudo bem, deputado. Incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 5.465 2022 de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre a compensação de créditos de energia solar fotovoltaicos gerados por entidades beneficentes e sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça de Minas e Energia, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso presidente deputado Rodrigo Amorim. Presidente, eu conversei com o autor em primeiro lugar para abenizar aqui o deputado Malafaia, nosso aniversariante amanhã, vai ficar mais expediente nosso decano Malafaia. Primeiro pela iniciativa, deputado que sai na vanguarda discutindo uma matéria pertinente. Há um parecer, presidente, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, da CCJ do Espírito Santo pela inconstitucionalidade dessa matéria, dizendo que nós não podemos legislar sobre a questão elétrica. Aliás, tem sido uma constante não só das Cortes Superiores, mas de outras Assembleias, dizendo e ceifando o trabalho do Parlamento Estadual. A gente não pode se render a isso, o deputado Mink tem acompanhado na CCJ, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal dizendo que a gente não tem competência para legislar sobre trânsito, o que me parece um equívoco, porque há legislações que são concorrentes de competência concorrente. Então, eu não me filio a esse parecer. Por outro lado, uma transformação do projeto meramente em autorizativo, ele perde a sua efetividade. E amanhã a gente vai discutir na CCJ justamente como conduzir essa questão das indicações e autorizativos. Então, eu peço, Vênia, Vossa Excelência, já acordado aqui com o meu querido mestre, deputado Malafaia, da gente retirar de pauta, chegar num acordo que torne o projeto efetivo e trazer de volta, já requerendo que Vossa Excelência tenha urgência na devolução. Deputado Mink. Pedir desculpa à Vossa Excelência pelo susto. Vossa Excelência parecia uma enguia elétrica. O susto foi duplo. Já que a gente está falando de eletricidade, pareceu um choque, né, deputado Mink? Vossa Excelência, me pergunte, a parte é o seguinte, refeito aqui do choque elétrico de Vossa Excelência, travestido de engas, guia elétrica. O seguinte, nós temos na casa uma lei que dispõe sobre um programa estadual de incentivo à energia solar. Perfeito. Existe essa lei. A minha sugestão é que, para aproveitar o bom projeto do deputado Malafaia, que é um ambientalista, vive apoiando e desenvolvendo projetos sobre saneamento, várias questões ligadas ao meio ambiente, que, eventualmente, esse projeto para ser lei e não indicação, ele acrescentasse dispositivos à lei estadual de incentivo à energia solar, dispondo sobre a participação de entidades sem fins lucrativos e outras que o deputado Malafaia mencionou. Perfeito. Então, vossa excelência nos ajude. É isso que eu ia falar. Então, o consenso é retirá-lo. E o deputado Mink já será o responsável por ajustar o texto conosco. Com todo o prazer. Mérito do deputado Malafaia. Obrigado, presidente. Obrigado. anuncio o projeto de lei número 918-2023 de autoria dos deputados Fábio Silva e Ottoni de Paula Paz e Samuel Malafaia, que declara como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro a sociedade bíblica do Brasil, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e de Cultura para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, questão de ordem. Deputado Fábio Silva, por favor. Conceder a coautoria do projeto o deputado Felipe Soares também que foi solicitado. Pode conceder. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Deputado Rodrigo Amorim, por favor, para emitir o parecer. Que dupla, deputado Fábio Silva e Felipe Soares. Coisa boa. Marcada da Bíblia. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, nossa presidenta, deputada Verônica Lima. do mar. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos em discussão para discutir, deputado Samuel Malafaia, um dos autores do projeto. Por favor. Estimado presidente, demais parlamentares presentes, é uma honra coassinar e coproduzir este projeto de lei juntamente com o deputado Fábio Silva e o Otoni que se diz ser pai. Por quê? Porque a sociedade bíblica do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que distribui a Bíblia. E para nós que cremos dessa forma e hoje em dia não respeitar isso é crime, nós acreditamos que a Bíblia é, ela não contém, ela é a palavra de Deus. O interessante é que a nossa sociedade bíblica que produz as Bíblias que são distribuídas ao povo brasileiro e agora também em outros países, ela é a número um do mundo. Existem outras sociedades bíblicas, mas a nossa aqui no Brasil é a primeira em número de Bíblias distribuídas, inclusive na pandemia. A sociedade bíblica do Brasil chegou a distribuir 100 milhões e faz o aniversário de 75 anos no dia 10 de junho que nós vamos comemorar no dia 20 do mesmo mês. Portanto, quero parabenizar todos os colegas aqui da LERJ, independente de partidos porque na Bíblia nós encontramos livros maravilhosos como o Pentateuco que só ensinam o bem. O bem não tem partido. O amor não tem partido. Considerar o seu próximo maior do que nós não tem partido, maior do que nós próprios. Perdoar as faltas dos nossos devedores é esse ensino de Jesus. Não tem partido. Então, eu quero agradecer a todos pela consideração e aprovação desse projeto que a sociedade bíblica do Brasil tem feito um trabalho muito interessante. As versões diferentes desde João Ferreira de Almeida lá, o português, até agora uma versão brasileira da João Ferreira de Almeida, a versão na linguagem de hoje, na linguagem moderna e tantas outras mais. Tem aclarado a mente dos brasileiros, das pessoas para uma via em que só o bem. se você considerar os livros históricos, o Pentateuco, os livros poéticos, o Novo Testamento, os Reis, as Epístolas de Paulo, por exemplo, a Epístola de Paulo é uma escrita maravilhosa porque diz que se eu falasse a língua dos anjos, se eu fizesse todo o bem da terra, se eu falasse tudo o que fosse importante, se eu fizesse tudo o que é máximo mas não tivesse amor, não adianta nada. Então, querido presidente, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui defendendo e trazendo em vias a sociedade que representamos, trazendo os cristãos e os evangélicos para homenagearmos essa sociedade que tem produzido tantas Bíblias, milhões e milhões de Bíblias com a ideia, um texto divino para ajudar o homem a ser um ser humano, o homem, quando eu falo a mulher, as pessoas que vivem na terra, o indivíduo racional livre a ser realmente uma pessoa formidável e saiba viver em conformidade com o apoio e também em conformidade com a rejeição. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Samuel. Depois o senhor passa, por gentileza, o endereço da festa amanhã, por favor. Os colegas estão perguntando aqui e eu não sabia informar. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Otoni de Paula Pai. Obrigado, senhor presidente. É o pior que eu tenho. Não é que o governador aprendeu o nosso reclamo que eu faço com um amigo? Ele tem me recebido dessa forma. Diz que eu não vou perecer e eu estou no aguardo. Tá? Obrigado. Mas que o senhor andou falando isso lá no palácio. O governador falou que o senhor virou o maior pupilo dele. É. Ouviu o deputado Luiz Paula. Eu quero parabenizar. Eu vou pedir reverência a esse pessoal que está aqui atrás falando. Reverência à Bíblia. Na época da eleição todo mundo vai na igreja até com a Bíblia na mão. Mas respeitando os colegas eu quero parabenizar o deputado Fábio Silva e nos colocar como coautor desse projeto e claro Fábio Silva tem berço não é? Do saudoso deputado federal vereador na capital e deputado federal Francisco Silva um homem que emprestou grande serviço ao nosso estado e não podia ser diferente Fábio você herdar esse amor essa paixão pela palavra de Deus do teu pai não é? Um grande incentivador da Bíblia sagrada e eu quero agradecer o amigo o decano Samuel Malafaia já explanou aqui o suficiente não é? Pai dele foi meu professor a mãe foi minha professora já explanou aqui o suficiente a importância da Bíblia sagrada na humanidade não é? Eu só queria dizer para os amigos que não estão tendo reverência com o assunto da Bíblia se fosse lá no Alcorão vocês iam né? sofrer punição mas como Deus é amor ninguém sofre sanção e parabéns pelos deputados que apoiaram esse projeto do deputado Fábio Silva parabéns Alerj pela aprovação do projeto muito obrigado deputado Ottoni deputado Luiz Paulo por favor presidente eu queria dizer ao deputado Ottoni Rocha Ottoni desculpe Ottoni Pai Ottoni Pai Rocha porque ele é meu irmão eu sou rocha ele também é mas dizer a ele que mesmo antes da Bíblia Deus já era amor isso porque Deus não foi criado pela Bíblia ele sempre existiu isso então primeiro ponto segundo o segundo ponto é que aproveitando a Bíblia a Bíblia não é um livro hermético que fechado ou aberto represente alguma coisa a Bíblia só é viva quando lida e mais do que lida quando vi vida então queria aqui sugerir que ao lermos a Bíblia possamos trazer todas aquelas belas metáforas para as nossas vidas e mais metáforas também porque são feitas com linguagem para durar para sempre trazer para nossas vidas viu deputado Otônio porque senão a palavra fica sem ação e a palavra só é viva com ação por isso no princípio era o verbo muito obrigado deputado Luiz Paulo deputada Dani Monteiro por favor eu cheguei agora ouvindo as palavras aqui do nosso decano e lembrando deputado Luiz Paulo da passagem que fala Iavé eu sou aquele que sou é a definição de Deus pela própria Bíblia estou certo deputado Otônio eu sou o que só me enviou exatamente a gente também estuda um pouquinho até para ter respeito pela ordem aqui presidente queria só anunciar a presença primeiro elogiar sua gravata vermelha que combina muito bem o vermelho com vossa excelência segundo é aqui trazer a turma de direito da PUC do primeiro período que veio hoje conhecer a nossa casa conhecer a comissão se o presidente puder saudá-los são jovens ávidos por conhecimento que é a que a gente pode trazer no plenário e também pela política do estado com certeza sejam todos bem vindos a essa casa que é de todos nós do povo muito obrigado tá vocês pela ordem presidente deputado Pobel por favor presidente como brasileiro sinto-me muito envergonhado da forma que o ditador que causa mal a milhares de venezuelanos foi recebido no nosso país recebido com toda a pompa e honras militares uma vergonha em 2020 presidente quando eu estava passando pela região dos lagos eu tive o prazer de conhecer o venezuelano refugiado em nosso país deputado Rodrigo Amorim e eu gravei um vídeo com ele ouvi relatos que me fizeram chorar naquele momento em dizer deputado Samuel Malafaia que os filhos dele estavam comendo lixo na Venezuela que não existe cachorro na Venezuela deputado Anderson Moraes porque eles se alimentam dos animais e vem pra cá ser recebido com toda a pompa e com honras militares há uma vergonha Rodrigo Amorim uma vergonha e mostra o caminho dos dias sombrios que o nosso país está vivendo triste realidade e presidente a sua gravata vermelha me remete ao sangue dos venezuelanos que estão sendo mortos por esse ditador chamado Maduro muito obrigado presidente muito obrigado deputada Elika Taquimoto por favor oi gostaria de falar né é sobre exatamente essa visita que está sendo duramente criticada do presidente Lula né que recebeu o presidente da Venezuela Nicolás Maduro que o Maduro veio ao Brasil para a cúpula da América do Sul assim como nove outros presidentes da região e o representante do Peru então o chefe do governo venezuelano voltou a visitar o Brasil após oito anos para participar nessa terça-feira como a gente viu na sede do Itamaraty de encontro de presidente da América do Sul que representará o restabelecimento do diálogo do Brasil com as nações do continente então a reunião privada entre o presidente Lula e Nicolás Maduro possibilitada pela presença no encontro marcou essa retomada das relações entre Brasil e Venezuela um importante parceiro da região fornecedor de gás para o Brasil sobretudo no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia e não seria admissível que o chefe do Estado de um país como o Brasil isolasse ou ignorasse um país vizinho um povo irmão como o povo venezuelano então tanto do ponto de vista cultural como política econômica a Venezuela é um importante parceiro do Brasil são mais de 2 mil quilômetros de fronteiras com aquele país que conta com uma das maiores reservas que temos de petróleo da atualidade se não for a maior a Venezuela é um mercado consumidor potencialmente pujante para as nossas exportações além de um fornecedor de muitos produtos demandados aqui no Brasil então vale lembrar também uma coisa importante que a balança comercial entre Brasil e Venezuela nos é favorável com o superávit de 927.5 milhões de dólares em 2021 então o presidente Lula respeita a alta determinação dos povos e se faz muito bem ele de garantir esse funcionamento da democracia no país que tem sido duramente atacada e faz muito bem de retomar as relações diplomáticas com a Venezuela assim como ele retomou as relações do Brasil com toda a comunidade internacional então eu queria falar que essa retomada da força brasileira na América Latina no âmbito internacional como um todo é capaz de produzir para o nosso país inclusive através de parcerias com a Venezuela a segurança energética de que tanto precisamos através de ações cooperativas que trarão o fortalecimento da amizade entre povos e prosperidades para toda a região e para finalizar eu queria dizer que Lula acertou e acertou muito em buscar essa integração sul-americana o Brasil está sendo visto hoje como uma liderança do continente sul-americano e depois de tantos anos de um governo que era considerado para internacional e que se fechava para o diálogo por divergências ideológicas nós fizemos o L Lula voltou e o Brasil hoje está no protagonismo da região estamos criando laços históricos exemplos para quem quiser aprender como se faz um bom diálogo dicas de passagem presidente que eu estive em Brasília na semana passada foi recebida por cinco ministros entre eles o ministro da educação e só o ministro da educação recebeu neste ano com pouco tempo que tem de governo mais de 700 parlamentares no governo anterior o ministro da educação recebeu ao todo nos anos que ficou o ministério da educação em torno de 300 parlamentares então esse é um país que prima pelo diálogo e para isso estamos seguindo e agora com o Brasil no protagonismo dessa luta obrigada presidente muito obrigado deputada Élica deputado Fred Pacheco por favor presidente Marcelar nobres colegas deputada Élica eu gostaria de apenas fazer uma consideração sobre sobre a sua fala e também pegando aqui o gancho do deputado Paul Bell eu sou um entusiasta deputada Élica do diálogo sou entusiasta do de que o Brasil precisa ter protagonismo de verdade para tratar sobretudo dos assuntos internacionais do bem comum aquilo que é de verdade uma necessidade para o Brasil de ser este protagonismo que é e que merece no cenário brasileiro e é indiscutível que ter a Unasul no Brasil representada por todos os presidentes isso é muito importante mas não posso me furtar em dizer que infelizmente o presidente Lula errou em tratar com toda a pompa e circunstância o presidente Maduro não se não estou dizendo que o presidente precisava tomar medidas impositoras e tirar a Venezuela do campo dos negócios não é nada disso mas dizer o que o presidente Lula disse é fechar os olhos para a maldade que é feita pelo ditador venezuelano àquele povo que sofre tanto então nós temos que ter cuidado e aí eu digo com muita tranquilidade as relações internacionais elas precisam acontecer mas fechar os olhos para a maldade que é feita àquele povo é no mínimo aceitar também mesmo que de maneira indireta a dor daquele povo que está sendo tão maltratado tão destruído por uma ditadura que é explícita não sou eu o Fred que está dizendo isso a própria imprensa que muitas vezes diz que há exageros ela tende a dizer que hoje o presidente Lula errou errou em tratar de maneira tão pomposa a visita do presidente Maduro então aqui vai a minha declaração nesse sentido em que as relações elas precisam ser amigáveis e buscar o consenso mas há limite para tudo então há de se ter o cuidado em observar que um ditador não merece ser tratado como um chefe de estado que tem responsabilidade que não está demonstrando com o seu povo que merecia muito mais cuidado do que tem merecido do que tem obtido muito obrigado presidente pela ordem presidente obrigado deputado Fred deputada Dani Monteiro por favor estava aqui acompanhando o debate que tanto o deputado Fred deputado Paul Bell trouxeram e eu acho que o tema da Venezuela é um tema extremamente importante e meritório da mais o Brasil pelo tamanho e proporções históricas que tem de fato ele ocupa esse lugar espera-se que ocupe esse lugar de vanguardismo da América Latina mas eu queria chamar a atenção dentro desse debate e saudando que eu acho que é um debate difícil mesmo é espinhoso é delicado mas eu queria que saudar as falas e trazer Fred a preocupação que vossa excelência demonstrou com os venezuelanos com o povo da Venezuela porque governos vão governos vêm gestores ditadores democratas vão e vêm mas é a população que sofre e hoje deputado presidente a população venezuelana é uma das principais migrantes aqui 80% dos migrantes que a gente recebe no estado do Rio são venezuelanos ontem mesmo eu vi uma matéria um levantamento feito a Venezuela é um país de 28 milhões de pessoas 7 milhões de pessoas saíram da Venezuela nos últimos 5 anos ou seja um quarto da população foi embora e aí presidente eu quero chamar a atenção de vossa excelência porque sei que é alguém vinculado a pauta o projeto de vossa excelência tramita hoje na casa e fala justamente sobre o empreendedorismo e do trabalho para essa população refugiada e imigrante e aí Fred sei que você é um parlamentar extremamente tensionado pela boa política pela política que impacta o povo vamos pensar como a gente constrói a política de imigração de refúgio aqui o estado do Rio de Janeiro já tem sido um grande laboratório positivo para o Brasil eu falei em reunião da CDH e trago aqui deputado Rodrigo Amorim inclusive estava presente na comissão o trabalho que a Secretaria de Direitos Humanos vem fazendo no tocante ao refúgio e à imigração é extremamente meritório é salutar e deve ser ampliado então aproveitando esse debate aqui eu que sou na casa uma grande defensora da população refugiada migrante apátrida queria lembrar do projeto do presidente que trata da pauta e queria chamar os parlamentares que se comovem seja pela bandeira que for pela população venezuelana que a gente pense que hoje há venezuelanos e venezuelanas no nosso país que perecem assistência para serem inseridos na sociedade então são pessoas que querem trabalho que querem os filhos na escola que querem os seus documentos traduzidos então se tem habilitação quer ter habilitação aqui se tem diploma lá quer ter aqui óbvio que esse quer ter aqui não é só a gente aceitar mas eu estou falando da gente ter política pública de inserção a CDH vem trabalhando incansavelmente nessa temática e eu quero chamar todos os deputados que tenham alguma carinho pela pauta que se solidarizem e pensem conosco a política de inserção o Brasil é um excelente receptor mas ele não tem políticas de inserção eu ouvi da dona Ivone mãe do Moice a primeira coisa que ela me falou quando eu atendi ela dois anos atrás quando seu filho foi assassinado foi eu estou aqui por causa do presidente Lula foi o Lula que me deu a anistia para eu chegar aqui então isso é uma parte importante da política mas sem inserção presidente sem um projeto de empreendedorismo da população refugiada não tem como sem política pública não tem como então queria usar esse espaço aqui também contribuir com esse debate que eu acho que é importante mas chamar atenção sabemos que o Lula toma decisões como chefe de estado democraticamente eleito mas nós deputados estaduais podemos fazer a diferença na vida dessa população tendo políticas públicas para inserção delas muito obrigado deputada Dani presidente fui mencionada posso responder eu fui mencionada pela deputada queria dizer que a gente está como falei a gente está de volta no protagonismo das relações internacionais e com uma diferença em relação ao governo anterior que colocou a ideologia à frente do interesse do povo brasileiro e rechaçou a Venezuela a gente por exemplo no governo Bolsonaro a gente ignorou que o estado de Roraima tem um déficit energético que a Venezuela é capaz de suprir enquanto a Venezuela foi o país que forneceu oxigênio para o Amazonas durante a pandemia e não tendo cabimento isolar esse país não faz o menor cabimento isolar por conta de um posicionamento ideológico e veja o Brasil ele tinha se tornado um páreo no ambiente internacional presidente durante o governo anterior e o convite recebido pelo Lula para a reunião do G7 somado a esse encontro com os líderes da América Latina mostra que o Brasil voltou para o trilho da reconquista em respeito nessa comunidade internacional e além disso os críticos se esquecem que em apenas cinco meses de governo nosso presidente já se reuniu com chefes de estado de 31 países dos mais variados regimes políticos reavivando a diplomacia que havia sido deixada de lado no governo anterior e o Brasil não tem que escolher o regime dos demais países para estabelecer ou não uma relação com eles não há nada de errado com a presença de Maduro no Brasil os Estados Unidos por exemplo autorizaram a Chevron a explorar petróleo no país e a importar óleo e derivados então a retomada dessa força brasileira da América Latina no âmbito internacional como um todo é capaz sim de produzir em nosso país inclusive através de parcerias com a Venezuela a segurança energética de que tanto precisamos e é isso que eu queria ressaltar aqui presidente muito obrigada obrigado deputado Hélio deputado deputado Anderson seu presidente boa tarde primeiro aqui eu quero relembrar algumas falas que eu fiz aqui no plenário algumas vezes dizendo que o mais interessante da matemática é porque ela é uma ciência exata e muitas das vezes não cabe história porque está aí uma está aí uma guerra de narrativas hoje em dia parece que na política não precisa mais ser o certo ou errado a narrativa é o que vale mas vamos falar aqui de alguns dados da Venezuela principalmente eu gostaria de prestar atenção a esses deputados que estão falando aqui com tanta tanta veemência e com razão com pena da população venezuelana então vamos lá são fatos isso são fatos mais de 5,4 milhões de refugiados e imigrantes da Venezuela ao redor do mundo isso aí são dados da ONU que muitos deputados da esquerda aqui sempre se balizaram pela ONU então eu estou transmitindo aqui o recado a Venezuela 96,2% da população vive na pobreza e 79,3% estão em situação de extrema pobreza isso aí também são dados da ONU desde 2017 são mais de 800 mil refugiados que entraram por Roraima para o Brasil porque estavam com dificuldades de comer estavam com dificuldades de ter assistência médica estavam com dificuldades de dar educação para os seus filhos vieram parar aqui no Brasil entraram por lá a ditadura chavista cometeu mais de 400 execuções extrajudiciais em 2021 diz a ONG de lá defendem tanto a ONG mas quando uma ONG dá dados contrários àqueles que eles pensam a ONG não presta relatório da ONU acusa a Venezuela de Maduro de crimes contra a humanidade então quer dizer tem relatórios da ONU acusando o Maduro de execução então já que estamos com tanta pena da população da Venezuela eu acho que o único caminho que nós deveríamos tomar aqui no Brasil perante ajudar aquela população é tirar o Maduro da presidência não tem outro caminho gente o que é isso? a gente vocês acusam as pessoas xinguem-os do que vocês são e acusem-os do que vocês fazem o que é isso? como é que a gente recebe o cara aqui no Brasil como se ele fosse o que? herói? herói de que? que ele é um ditador um verme aqui ele é um verme faz mal para aquela população quando ele vai disputar uma eleição que ele vê que o candidato tem chance de disputar a eleição com ele ele vai lá e dá um jeito de tornar o cara inelegível isso é um absurdo isso é um absurdo só tem uma maneira do Brasil ajudar a Venezuela é tirar aquele vagabundo daquele Maduro do poder lá naquele país não tem outra chance o resto é tudo falácia muito obrigado presidente muito obrigado deputado Anderson deputado senhor presidente eu não posso ouvir aqui toda essa temática trazida ao plenário pelo deputado Paul Bell e referendado por outros deputados como deputado Fred Pacheco deputado Anderson Moraes sem repudiar aqui e contestar a fala do PB partido da boquinha vulgo partido dos trabalhadores eu digo partido da boquinha porque é o partido que está mamando nas tetas da prefeitura do Rio de Janeiro nesse momento eu falo nesse momento presidente olha como é que é a narrativa de iludir a população do Rio de Janeiro que é uma manobra com ardil que eles fazem nesse exato momento o prefeito Eduardo Paes está tentando impor uma narrativa que a guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro é composta por vagabundos que não querem trabalhar porque quer mudar uma escala ao invés de cuidar do profissional ao invés de dar um salário decente uma progressão na carreira decente ao invés de dar equipamento arma munição radiotransmissor viatura retaguarda jurídica o prefeito resolve colocar o guarda municipal contra o cidadão e logo eles e aí tenho dito sobre o tema da ordem pública que o atual secretário municipal de ordem pública um delegado diga-se de passagem nunca prendeu ninguém não prendeu nem o dedo na porta presidente um delegado que nem o dedo na porta prendeu muito menos bandido mas ele que é o pior secretário da história do Rio de Janeiro mais incompetente secretário da história do Rio de Janeiro e falo isso como cidadão não falo como deputado não inclusive falei na cara dele na câmara municipal inclusive o desafiei a me processar na pessoa física estou expressando aqui a minha opinião como cidadão pagador de imposto da cidade do Rio de Janeiro que o secretário é o secretário mais incompetente é o secretário pior secretário da história sem problema algum agora o que mais me chama a atenção presidente que tem a ver com a pauta aqui é que quando eu fazia essa discussão na câmara um vereador ex-ministro foi lá bravatou logo eles que se dizem defender trabalhadores foram contra os trabalhadores da guarda municipal e aí ele vai na tribuna e fala que eu fui invadir um espaço da câmara quando era uma audiência pública e desde que o mundo é mundo a audiência pública para o público hoje nós realizamos uma audiência pública aqui na casa estavam repletos de representantes da sociedade civil do empresariado da associação de moradores e outros públicos aqui feita pelo deputado Tony ora ele desafiou disse que debate está aqui eu sei que vocês não gostam de democracia mas está aqui o convite aceito está aceito o debate vem aqui na assembleia vai ser muito bem recebido e vai tomar uma surra de ideias como sempre tomam eu não posso aceitar que o PT venha a essa tribuna em primeiro lugar defender as relações internacionais do Lula o mesmo presidente com perdão da palavra presidente que fez a cagada que fez semana passada na relação da Rússia com na guerra da Ucrânia foi o presidente que foi lá e falou bobagem voltou a fazer agora falar que reaver relações diplomáticas com ditaduras no mundo afora é um mérito das relações internacionais me poupe deputado pelo amor de Deus as pessoas não merecem ouvir isso isso é uma afronta é um tapa na cara do cidadão de bem essas ditaduras que o seu governo financiou botou dinheiro nosso do pagador de imposto em ditadura na América do Sul na África financiou porto em Cuba financiou os companheiros os coleguinhas os comunistas os ditadores tal qual o PT está tentando implementar no Brasil mas aviso os senhores serão vítimas do próprio veneno o que estão transformando o Brasil afrontando o Estado democrático de direito em primeiro lugar tem prazo de validade porque é de três anos e meio passa rápido e vocês serão defenestrados novamente por mais um longo tempo mas eu não posso admitir que nesse plenário alguém venha defender ditadura na Venezuela eu não tenho o menor problema em falar aqui contra o que esses canalhas estão fazendo esses fascínoras estão fazendo com a Venezuela aliás o FBI divulgou mundo afora um cartaz de recompensa pra quem capturasse esses vagabundos que o Lula aplaude que o Lula abraça aliás não me surpreende porque é a mesma banda que gosta de tirar foto ao lado de traficante de droga de ditador eles tem uma predileção pelo crime e hoje demonstraram aqui então fica aqui meu repúdio essa fala o Brasil não tem o direito de abraçar ditador muito menos financiar e trazendo mais um dado aqui deputado Gualberto a Argentina acabou de contrair um empréstimo bilionário um país que tem apenas 7 bilhões de dólares de reserva acabou a Argentina que está entregue à esquerda acabou de contrair um empréstimo bilionário que tem como fiador o Brasil ou seja eles vão dar o calote e quem vai pagar a conta mais uma vez é o povo brasileiro então fica aqui o nosso repúdio no que depender de nós no parlamento fluminense em sua maioria afirmo isso com convicção nós não vamos bater palma para maluco cachaceiro dançar obrigado presidente deputada lucinha por favor eu não gostaria de entrar nesse debate mas tirando um pouco Amorim a sua fala quando você está se referindo a questão da prefeitura não estamos discutindo quem é a prefeitura vai ter outros momentos para se discutir o secretário de ordem pública o que for o que nós temos que nos ater é em relação a essa polêmica que realmente existe que a sociedade ficou alarmada você ia perguntar Lucinha você ajudou a eleger o Lula é verdade pela primeira vez na minha vida eu voltei no PT e todos sabem disso porque eu levei a comitiva do Lula lá em Padre Miguel no grande evento da Zona Oeste mas eu fiquei extremamente irritada na conversa com os meus amigos que convivem comigo ao longo dos anos o cara é um ditador não importa se é de esquerda ou se é de direita o cara é um ditador a população da Venezuela passa fome a população da Venezuela passa fome eu ajudo uma ONG que eu não gosto de ficar falando quem eu ajudo deixa eu te ajudar uma organização social que ajuda a alimentar os venezuelanos que chegam pela fronteira porque estão passando necessidade porque os filhos estão amíngua porque não tem emprego não tem renda não tem nada então quando a autoridade máxima do nosso país que é o presidente Lula faz uma homenagem tão grande ao Maduro está errado está errado tem que vir aqui a gente está errado o presidente Lula errou errou ele não poderia ter aquele comportamento comportamento ele tem que ser um comportamento soberano de representar a nação representar o povo brasileiro e não elogiar um cara que não faz nada para melhorar a vida da população naquele país a Venezuela deixou de existir vai lá na Venezuela hoje vai lá ver de perto a necessidade daquela população não tem nem o que comer não tem o que investir independentemente da questão partidária quem votou quem não votou eu posso afirmar que eu votei Lula pela primeira vez e eu fiquei decepcionado com o que eu assisti uma vergonha um cara que maltrata o povo persegue as pessoas é um ditador é um ditador falam tanto da ditadura da direita e a ditadura da esquerda ninguém fala é tudo ditadura eu consegui conviver um pouco com meu pai com o Luiz Paulo com o pessoal da antiga que conviveu e sofreu com a porra da ditadura e o Maduro é um ditador um ditador que sequela as pessoas não dá oportunidade deixa a população amíngua massacra os mais pobres e persegue aqueles que são contra as ideias dele então é um absurdo o que realmente aconteceu eu não poderia deixar de usar da palavra para dizer que eu concordo com as palavras do Anderson Moraes pela primeira vez o posicionamento dele está correto não poderia o Brasil receber um ditador da postura do Maduro da forma que o recebeu rendendo homenagens enquanto o povo está amígua passando necessidade naquele país obrigado próximo orador que pede uma questão de ordem deputado Márcio Gualberto só um minutinho por favor o presidente precisou se retirar para atender uma agenda no seu gabinete deputado Márcio Gualberto agradeço a oportunidade senhora presidente serei breve eu só gostaria de manifestar publicamente o meu repúdio corroborando com os meus colegas que me antecederam o meu repúdio a visita desse narco ditador ele não é somente um ditador ele é um narco ditador chamado Maduro desde 2019 esse ditador esse tiranete ele estava proibido de pisar no solo brasileiro aliás durante a campanha eleitoral houve uma proibição expressa de que se associasse o ditador da Venezuela a campanha do partido dos trabalhadores houve uma proibição e agora os dois estão agora em Brasília agarrados o Brasil desgraçadamente a partir da assunção do ex-presidiário ao poder está se alinhando as piores ditaduras do mundo e o pior de tudo é que Lula dessa vez ele não mentiu ele disse que faria isso e está cumprindo a risca a agenda ditatorial do partido dos trabalhadores cadê os defensoras dos direitos humanos nós temos na Venezuela deputado Fred várias mulheres opositoras do regime que foram violentadas por eles nós temos vários presos políticos e um silêncio sepulcral daqueles que se dizem defensores dos direitos humanos aqui no Brasil cadê vocês que ainda não se insurgiram que ainda não foram se manifestar contra essa visita esse indivíduo jamais poderia ter vindo nós temos o governo americano Anderson está oferecendo pela prisão do Maduro uma mega cena de final de ano acumulada mandou teu pix? eu disse que ele estava aqui denunciei e já mandei eu quero deixar publicamente também que eu também estou fazendo essa denúncia aqui e peço uma parcela desse valor que vossa excelência provavelmente ganhará então é ganhar um dinheiro honesto desse prendendo o ditador quem não quer né quem não quer prender esse narco ditador alguém que maltrata o seu povo que levou o povo à miséria a Venezuela que tem reservas de petróleo magníficas mas hoje Yuri é um narco estado é um narco país a verdade é essa nós temos oficiais das forças armadas venezuelanas que deserdaram e que delataram o esquema do Maduro para o governo americano é por isso que a contra ele esse pedido de prisão internacional é um absurdo o Brasil vou concluir o Brasil a partir do governo do ex-presidiário está se alinhando a Nicarágua está alinhado a Venezuela está alinhado a Coreia do Norte está alinhado a várias outras ditaduras motivo de chacota e vergonha mundial isso quando o presidente não resolve se meter na guerra da Ucrânia e da Rússia aí é que a vergonha aumenta mais ainda concluo com a seguinte pergunta senhora presidente cadê os defensores dos direitos humanos que estão em silêncio também estão envergonhados não sabemos mas aqueles que estão já arrependidos aproveitem o muro está baixo o muro está baixo pulem para cá enquanto há tempo muito obrigado eu um minutinho nós precisamos encerrar aqui a pauta o último projeto então eu vou colocar em votação vou abrir uma pela ordem para o deputado Yugi que já tinha me pedido e em seguida vou chamar o expediente final então não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda uma questão de ordem para o deputado Yugi em seguida encerro para o expediente final muito obrigado senhora presidenta olha quero apontar que respeito a visão em relações internacionais e quanto a situação dos países do mundo de cada parlamentar aqui o que não pode acontecer é uma confusão sobre os eventos recentes em nosso país o presidente Lula que foi eleito com grande legitimidade enfrentando o que teve de pior sentado no Planalto em Brasília que foi a familícia Bolsonaro mas o Lula é um chefe de estado e um chefe de governo um chefe de estado e um chefe de governo no modelo presidencialista como a gente vive no Brasil ele tem a obrigação de ter a altivez de receber outros chefes de estado isso é republicano deputado o que não é republicano é ir na Arábia Saudita e voltar com 20 milhões e joias sem declarar para o povo brasileiro é enriquecer de forma ilícita porque ocupa um cargo público como fez a família Bolsonaro nós da esquerda o Partido dos Trabalhadores o PSOL o PSB o PCdoB o PDT e outros companheiros e companheiras dos movimentos sociais defendemos a solidariedade entre os povos o internacionalismo em especial na América Latina porque nós não somos lacaios dos americanos e é isso que Lula denuncia quando fala sobre a Venezuela ele não aponta que concorda com a forma a qual o Maduro governa mas ele aponta que Guaidó é um golpista como tentaram dar o golpe nesse país no dia 8 de janeiro ele aponta que é necessário que o Brasil repactue suas relações com a Argentina com a Bolívia e com a própria Venezuela porque nós somos os latino-americanos que fomos espoliados nós fomos espoliados como a África e a Ásia a pedra da coroa do rei Charles veio da África quanto ouro saiu daqui foi para Portugal foi para a Espanha banco luxo que hoje os americanos capitaneiam então estaremos firmes não só a defesa da esquerda mas de todo o campo popular por um governo soberano como é o governo do presidente Lula à frente do Brasil e numa relação solidária com todo o povo da América Latina e contra a burguesia opressora imperialista dos Estados Unidos que esse parlamento tenha entendimento que é mais do que nunca é necessário ser nacionalista e não virar lata de americano muito obrigado presidenta encerrada a ordem do dia inicia esse expediente final o primeiro orador inscrito é a nobre deputada Élica Takimoto vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação Obrigada presidenta queria falar que o governo do estado publicou ontem em diário oficial um decreto que autoriza o reajuste da remuneração de 36 mil professores da ativa aposentados e pensionistas então a primeira coisa que eu trago aqui esse questionamento para meus colegas deputados e deputadas é por que decreto o decreto é um ato precário que pode ser revista a qualquer momento pelo poder executivo e não tem a previsão legislativa autorizativa da despesa na norma então por ser decreto a gente já percebeu aqui uma fragilidade de sua efetiva aplicação legal e no mais esse decreto é inconstitucional porque fere a constituição federal a lei mais precisamente a lei 11.738 barra 2008 que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público ou seja o decreto publicado ontem pelo executivo estadual não contempla concessão de rendimentos aos professores e profissionais de educação para cumprir a lei federal que já é citada a 11.738 barra 2008 do piso nacional e ela apenas dispõe de uma complementação o decreto perdão ele apenas dispõe de uma complementação variável que será adicionada aos servidores professores mas atinge somente quem tem esse total remuneratório menor que o valor do piso então dessa forma fica muito nítido para a gente que não há aplicação do piso na remuneração dos professores sendo essa base remuneratória para os vencimentos de toda a categoria então esse decreto do executivo não tem também transparência nenhuma a proposta da norma editada impondo uma dificuldade da gente acompanhar e fiscalizar a sua efetiva implementação para você ter uma ideia não tem prazo estipulado nesse projeto como é que a gente vai acompanhar isso de perto e mais uma coisa esse decreto também não respeita a lei 1614 barra 1990 que dispõe sobre exatamente o plano de carreiras e salários do magistério no estado do Rio de Janeiro então a gente vê no parágrafo único do artigo 36 dessa lei que o escalonamento vertical dos vencimentos será feita em nove referências que guardam entre si uma diferença de 12% a ser paga a partir de 1990 então fica muito nítido que essa iniciativa tem caráter precário sem nenhuma garantia aos profissionais do magistério tão pouco ela traz o decreto traz efeitos previdenciários na composição das contribuições incentando o estado de realizar as contribuições patronais devidas e por fim essa iniciativa deveria ser realizada através de um projeto de lei com a garantia de sua aplicabilidade que a gente impossibilitando retroceder na manutenção do pagamento do piso remuneratório isso não acontece via decreto e isso como foi feito via decreto demonstra ser um engodo no anúncio desse cumprimento de promessa da campanha assumida pelo governador Claudio Castro e se a gente for ao decreto eu li o decreto e eu não encontrei em nenhum lugar em qual definição legal de despesa autorizativa se baseou a concessão da despesa e qual o escolaramento de acréscimo remuneratório para cada faixa salarial outra questão não tratada no decreto são as fontes de financiamento da referida despesa que é um fundamento necessário para a concessão desse acréscimo remuneratório então eu queria dizer presidenta para quem não entendeu que o decreto apresentado ontem diário oficial não resolve os problemas que os profissionais de educação e professores e professoras tem hoje os profissionais de educação do Rio de Janeiro estão repudiando esse decreto a gente não pode aceitar o risco de que ao fim e ao cabo o plano de carreira tão duramente conquistado ainda nos anos 80 venha a ser destruído a partir das promessas de um decreto pouquíssimo transparente obrigado presidente agradecendo a deputada Élica Taquimoto segundo orador inscrito é a nobre deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados venho aqui essa tribuna de hoje para trazer elementos do quanto a violência política de gênero afeta nós mulheres mulheres pretas dentro do parlamento e o nível de perseguição que a deputada Talíria Petrone está vivenciando no congresso nacional a deputada Talíria Petrone foi arrolada no conselho de ética justamente pelo ruralista Ricardo Salles por dizer a verdade na CPI do MST uma CPI que pretende criminalizar o movimento dos trabalhadores que lutam pela reforma agrária no Brasil mas não só isso é impressionante a importância de falarmos do quanto que mulheres como Talíria Petrone incomodam em especial aqueles homens que não aturam ver mulheres mulheres pretas fazendo debates necessários nessa sociedade então aqui deixar a minha solidariedade a deputada federal Talíria Petrone não só pela sua excelente trajetória política no estado do Rio de Janeiro e hoje no congresso nacional mas também por enfrentar aqueles que querem vender o país ou melhor dizendo lucrar com aqueles que sempre são os detentores de terra que operam sobre a lógica dos grandes latifúndios com a produção de monocultura justamente inviabilizando que a reforma agrária ocorra no nosso país como ocorreu em todos os países do mundo mas aqui o Brasil infelizmente a reforma agrária não ocorreu e hoje existe uma CPI que tenta criminalizar ainda mais o movimento dos trabalhadores sem terra e é importante dizer que nesse país onde temos 33 milhões de pessoas passando fome é o mesmo país que hoje tem 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar isso demonstra o quanto que hoje é a pequena propriedade e isso são dados qualquer um que tenha conhecimento dos dados sobre a realidade do Brasil pode alçar mão desses dados que representa que 70% daquilo que nos alimenta hoje no Brasil são de pequenos agricultores são de agricultura familiares porque o agronegócio esse que diz que é tech que é bom que é pop ele só produz para exportação a gente tem mais cabeças de gado no Brasil do que gente então esse país que hoje é o principal produtor de proteína animal é também hoje o país que não faz a reforma agrária e que deixa o seu povo sem ter o que comer então esse é um debate importante porque a deputada Talíria Petrone está sendo perseguida por falar a verdade nada mais do que a verdade na CPI que tenta criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra então Talíria Petrone minha amiga fica aqui com a minha solidariedade e mais que a minha solidariedade a nossa disposição de luta contra a violência política de gênero que tem se abatido sobre as casas legislativas sobre uma lógica muito violenta mas também de tentativa de silenciar e acabar ferindo a possibilidade dessa mulher parlamentar ter a sua integridade de ação política respeitada então Talíria Petrone estamos juntas e a gente sabe que eles passarão e nós passaríamos um outro tema que eu tenho trazer senhora presidenta é com relação a audiência pública que fizemos hoje pela comissão de defesa dos direitos das mulheres da assembleia legislativa juntamente com a comissão de trabalho presidida de maneira excelente pela deputada Dani Balbi o tema que nós traçamos foi justamente o mercado de trabalho feminino e todo mercado de trabalho informal hoje que essas mulheres estão colocadas numa situação de extrema vulnerabilidade ali senhora presidente podemos ouvir várias mulheres de diferentes ramos de mercado informal no estado do Rio de Janeiro mas também podemos ouvir as dificuldades delas serem encaradas como trabalhadoras que são então desde processos que não formalizam ou não reconhecem a dignidade humana dessas trabalhadoras informais mas que muitas vezes vulnerabilizam essas mulheres então nós podemos ouvir por exemplo as camelôs as ambulantes que hoje são vítimas de violência sim por parte da prefeitura do Rio de Janeiro que colocam guardas municipais a todo custo numa tentativa de inviabilizar o trabalho dessas mulheres hoje no estado do Rio de Janeiro somos 53% da população e essas mulheres que não têm acesso a emprego e renda encontraram exatamente no trabalho informal como camelôs e ambulantes a única oportunidade de levar comida para seus lares então é muito importante dizer o quanto que essas mulheres também estão enfrentando situações extremamente delicadas quando tentam levar a comida e o alimento para sua casa com um trabalho digno que é sim a trabalhadora camelô a trabalhadora ambulante que hoje tem sido vítima da lógica extremamente irracional da prefeitura do Rio que coloca a guarda municipal para atacar aqueles e aquelas que são trabalhadores que só querem levar seu alimento para dentro de casa então aqui senhora presidenta esse debate foi feito de maneira muito concreta também percebendo o quanto que o Rio de Janeiro comparado a outros estados do Brasil está aquém da produção de novos postos de trabalho de emprego e renda para as nossas mulheres a gente está a taxas menores e absurdas se comparado às taxas do próprio Brasil com relação de empregabilidade para as nossas mulheres nesse sentido também a gente viu com muita preocupação a tentativa de não só não reconhecer essas mulheres no mercado de trabalho mas também da ineficácia das políticas hoje colocadas no estado do Rio de Janeiro quando a gente fala sobre o trabalho que foi importante ter sido criado no âmbito do estado do Rio de Janeiro uma secretaria de políticas para as mulheres mas não adianta criar uma secretaria quando não há orçamento disponível para um trabalho pleno dessa secretaria quem esteve aqui conosco no ano passado e acompanhou as atividades da Assembleia Legislativa pode reparar que foi reduzido no orçamento para ser executado esse ano pelo menos 80% das políticas destinadas às mulheres então quando as mulheres não estão apossadas das rubricas importantes orçamentárias a gente tem sim uma situação de vulnerabilidade e fragilidade eu costumo dizer que até para a própria secretária é muito ruim para ela saber que ela ganhou uma caneta sem tinta afinal de contas ter uma nova secretaria é ótimo mas se essa nova secretaria não tem orçamento para fazer política pública a gente tem um problema inclusive uma violência contra essa mulher gestora que está colocada na pasta e com boa vontade política de fazer porque a secretária já esteve aqui inclusive em diferentes momentos pontuando a sua vontade política de fazer coisas mas que a pouca rubrica hoje para a política de mulheres no estado do Rio de Janeiro a impede de fazer políticas mais eficazes e mais qualificadas para a vida dessas mulheres em especial para a produção de emprego e renda nós também tivemos a oportunidade de ouvir ali o subsecretário da secretaria de trabalho que apresentou inclusive senhora presidenta uma coisa que me chamou muita atenção dele dizer ah mas a assembleia legislativa apresentou diversas emendas é importante que a assembleia legislativa apresente emendas para que a secretaria de trabalho possa ter aí uma ação concreta na produção de emprego e renda e eu e ele foi até um colega nosso aqui na assembleia legislativa senhora presidenta o senhor Paulo Teixeira e eu falava para ele mas você sabe que as emendas da assembleia legislativa não são impositivas e que mesmo assim isso não nos impede de fazer né essas emendas e aportar mas não há vontade política do governo implementar as emendas que a assembleia legislativa apontam então nesse sentido é fundamental que a gente possa fazer o debate concreto não basta só vontade política a gente precisa de dinheiro de orçamento que faça jus a políticas de enfrentamento ao desemprego e a possibilidade dessas mulheres alçarem o mercado de trabalho de maneira igualitária né porque se a gente viu para concluir por favor pois não se a gente essas mulheres quando chegam no mercado de trabalho infelizmente não tem aí os seus postos de trabalho colocado de maneira igualitária então uma mulher que chega no mercado de trabalho hoje ela recebe cerca de 20% a menos do que um homem e fazendo a mesma função se a gente olha uma mulher preta por exemplo ela chega a quase receber 50% a menos do que um salário de um homem branco fazendo a mesma função com a mesma carga horária então essas distorções que existem nas desigualdades com relação às mulheres no mercado de trabalho a desigualdade salarial é algo que a gente vem enfrentando e trazendo a proposição de políticas públicas e junto aí com a comissão de trabalho desta casa para a gente ter a dignidade humana das nossas mulheres respeitadas então nesse sentido a audiência pública foi muito salutar muito importante de acontecer nós tivemos diversos movimentos sociais protagonizados por mulheres presentes hoje na assembleia legislativa trazendo aquilo que é essencial para essa casa que é a casa do povo e portanto o povo aqui precisa ter voz e vez é isso senhora presidenta muito obrigada agradecendo a deputada Renata próximo orador inscrito é o deputado Anderson Moraes vossa excelência dispõe de 10 minutos Boa tarde presidente doutora Marta Rocha boa tarde aos demais colegas parlamentares que ainda se encontram aqui no plenário da assembleia legislativa suba essa tribuna hoje para poder mais uma vez já fizemos isso aqui durante a sessão ordinária chamar atenção principalmente daqueles que por ventura acreditaram nas grandes mídias que por ventura por algum motivo não gostaram de alguma fala do presidente Bolsonaro e que tiveram a loucura de digitar o número 13 eu tenho absoluta certeza que até você na data de hoje na data de ontem se arrepende do que você fez eu não tenho dúvida alguma disso porque nós recebermos a pão de ló dentro do nosso país um ditador um narcoterrorista que é isso que ele é acusado nos Estados Unidos eu quero ver ele tirar essa onda lá nos Estados Unidos pegar um avião e descer lá para ver se ele não fica agarrado vai ficar preso para o resto da vida para pagar aquilo que fez esse presidente da Venezuela tal de Maduro e de Maduro não tem nada esse cara é podre é podre tem diversas diversas imagens aí de manifestações contrárias ao governo dele na Venezuela e você vê até ele usando o tanque de guerra para passar por cima das pessoas trata o ser humano como lixo mas na verdade lixo é ele lixo são aqueles que andam ao lado dele lixo são aqueles que o tratam bem essa é a verdade e o descondenado presidente aqui da república é óbvio não faria nada diferente esse cara tem compromisso com a verdade aonde? esse cara tem compromisso com a população aonde? lugar nenhum tratando aí estendendo tapete vermelho a esse cara um cara que que preside um país que hoje vive mais de 90% da população na linha da pobreza 79% da população vive na linha de extrema pobreza como é que estende a mão? se o brasileiro tem pena da Venezuela são duas coisas que nós podemos fazer a primeira é tratar com carinho os venezuelanos que porventura vierem pra cá a gente dar carinho dar atenção tentar buscar um caminho novo pra vida dele e a segunda coisa que um brasileiro de verdade faria a favor daquele país era fazer movimentos pra ajudar a nós tirarmos aquele narcoterrorista dali chamado Maduro não receber um tapete vermelho envergonhando esse país que é isso que nós estamos vendo entendeu? e pra finalizar aqui presidente nós tivemos aqui desde 2017 foram 800 mil venezuelanos entrando no nosso país por Roraima venezuelanos esses que não tinham nem mais comida buscando médicos buscando uma educação melhor pros seus filhos os cachorros que lá tinham cachorros que aqui são animais de estimação lá não tem mais nenhum acabaram-se todos aqui ó a fome bate naquele povo e hoje uma vergonha a gente ver o descondenado receber esse cara aqui e mais que isso a gente ainda encontrar deputados pra defender uma coisa dessa ainda pra chegar aqui e dizer que nós somos burgueses burgueses são eles que pagam diárias de 800 mil reais burguês é o descondenado aí que só em 4 meses já gastou mais de 12 milhões de reais no cartão corporativo a esquerda falava tanto aqui que bolsonaro gastou não sei quanto no cartão corporativo bolsonaro gastou 27 milhões em 4 anos muito daqueles valores foram usados para abastecimento de aeronaves para que o presidente bolsonaro mandasse buscar repatriar os brasileiros que no período da covid estavam perdidos aí pelo mundo sem conseguir voltar pra cá e aí vem um descondenado em 4 meses gasta 12 milhões de reais se você fizer uma regra de 3 dividir esse valor esses 12 milhões e pouco por 4 meses e multiplicar por 48 o descondenado vai bater o teto de 150 milhões de reais no cartão corporativo e cadê a esquerda pra reclamar ficavam aqui subindo essa tribuna aqui todo o final do expediente pra falar que bolsonaro gasta isso que bolsonaro faz aquilo cadê cadê vem falar de enriquecimento de bolsonaro bolsonaro tem imposto de renda de 2 milhões de reais ficou 28 anos no congresso nacional foi mais 2 anos vereador foi 4 anos presidente pior é o descondenado do lula que tem 8 milhões do imposto de renda foi deputado uma vez presidente duas como é que esse cara arrumou esse dinheiro se você se você pegar hoje os 3 mandatos que o lula teve você somar o salário de um deputado e de presidente da república você não chega a 8 milhões de reais que matemática é essa que matemática desse bandido é esse é essa desse descondenado e ainda envergonhando os brasileiros muito triste o dia de hoje muito triste o dia de ontem e eu torço eu torço é porque hoje lá nos Estados Unidos o governo também não é de direita que se fosse o Trump eu duvido que não já tinha prendido esse marginal narcoterrorista bandido desse maduro muito obrigado presidente agradecendo ao deputado Anderson Moraes próximo orador inscrito ao deputado Luiz Paulo e eu vou pedir depois deputado Luiz Paulo se isso pode continuar na presidência para oitiva de mais 3 deputados por favor Célia Márcio e você senhora presidente hoje na comissão de orçamento houve uma audiência pública e eu vou falar exatamente sobre essa audiência pública mas antes preciso cumprimentar vossa excelência na presidência dos trabalhos do expediente final cumprimentar as deputadas e deputados que nos assistem de forma presencial ou remota cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e finalmente a senhora intérprete da linguagem da linguagem não da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos mas senhora presidente a audiência pública de hoje comissão de orçamento presidida pelo deputado André Correia foi exatamente sobre a realização das receitas no último quadrimestre isto é janeiro fevereiro março e abril cotejá-lo com o mesmo quadrimestre de 2022 para se verificar de como anda as finanças públicas sob o ponto de vista do cotejo das receitas com as dispensas e senhora presidente o quadro é grave o quadro é grave porque as duas principais receitas do estado são respectivamente o ICMS isto é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e as receitas dos royalties e participações especiais e ambas no primeiro quadrimestre são descendentes se a gente avançar agora no mês de maio que está se findando daqui a 48 horas nós vamos verificar em maio que o quadro não se alterou o quadro não se alterou continua a mesma tendência de queda dos royalties e participações especiais e já esperada por todos a queda do ICMS então vamos analisar por que as receitas do ICMS estão desabando por que no governo de Jair Messias Bolsonaro exatamente no período eleitoral a partir de 1º de junho desculpe 1º de julho de 2022 as receitas de energia telecomunicações e combustíveis foram abruptamente alteradas pela lei complementar 194 de 2022 e as alíquotas que eram praticadas não só no Rio de Janeiro no Brasil inteiro foram alteradas para as alíquotas de ICMS modais em cada um dos estados e no Rio de Janeiro esta alíquota modal é de 18 pontos percentuais energia telecomunicações e combustíveis aqui no Rio de Janeiro com exceção de diesel e que haver querosene de avisação que já eram menor que 18% todos esses outros segmentos tinham alíquotas de 30 pontos percentuais pela primeira vez eu vejo uma redução abrupta de alíquota no meio do ano em pleno exercício orçamentário esta decisão fez com que no segundo semestre 2022 de ICMS o Rio de Janeiro perdesse a bagatela de 4,7 bilhões de reais 4,7 bilhões de reais e para este ano evidentemente a única coisa que se alterou é agora a partir de 1º de junho a alíquota da gasolina consoante convênio com faz número 15 de 2023 no Brasil a alíquota máxima a ser cobrada pela venda da gasolina o consumidor será de um real e 22 centavos transformaram a alíquota em moeda isso corresponde uma ordem de grandeza a uma variação de alíquota de 5 pontos percentuais como nós temos uma alíquota de 18 com este valor de 1,22 centavos iremos aproximadamente uma alíquota de 23 que é 7 pontos percentuais menor que a de 30 dito isso é possível que nesse segundo semestre recuperemos 1 bilhão e 200 milhões mas eu disse que a previsão de perda seria os 4,7 do último semestre do ano passado multiplicado por 2 que daria aproximadamente 9,4 bilhões deputada Célia Jordão por isso que o governador quando dá entrevistas diz que as duas leis complementares 1,9,2 1,4 tiraram do estado 10 bilhões de reais bom como nós vamos recuperar 1,2 9,4 menos 1,2 perderemos esse ano de ICMS 8,2 bilhões de reais e com toda insegurança do roete a participação especial porque o dólar está sendo cotado com pequenas variações acima de cinco reais não está mais naquela marcha ascendente e o preço do barril tem oscilado sempre abaixo de 80 dólares o barril dito isso senhora presidente este é o primeiro grave problema vamos perder 8,2 bilhões de receita de ICMS e está consagrado todas as projeções do novo regime de recuperação fiscal para nove anos estão prejudicadas e não por causa do Rio de Janeiro e sim por causa do governo federal será necessário uma revisão de todas essas projeções possivelmente o regime prevê que isso seja feito ano que vem em 2024 mas não acaba isso senhora presidente se a gente analisar esta audiência pública tem a previsão de crescimento do PIB brasileiro para este ano a senhora está sentada na cadeira não vai cair porque já está sentada previsão de crescimento é 1,2 por cento para este ano míseros 1,2 e o estado do Rio de Janeiro na média dos últimos 25 anos tem crescido 50% do PIB nacional por via de consequência vamos crescer possivelmente 0,6 por cento em 23 em 2023 aí senhora presidente estamos pagando de juro real no serviço da dívida uma média ponderada de 5,2 por cento ao ano que é a ponderação de 15 anos de um juro real de 6 por mais 10 anos de um juro real de 4 como pode o Rio de Janeiro e as outras unidades da federação mas estou falando do Rio de Janeiro especial sair do buraco que ele está metido quando ele cresce 0,6 ao ano o Brasil cresce 1,2 e a dívida e a dívida não e o juro real é 5,2 e mais grave senhora presidente a partir deste ano e a cada ano seguinte nós estamos já pagando de serviço de dívida 11,11% este ano ano que vem 22,22 no terceiro ano 33 e 33 depois 44 e 44 até chegar o pagamento pleno isto é mais fluxo de caixa que sai para pagar a dívida sem poder ter investimentos para alavancar o desenvolvimento do Estado e já pelo nível de contingenciamento que sai prejudicando serviços essenciais como por exemplo o serviço de transporte e por que o serviço de transporte porque há subsídios para tarifa de ônibus subsídios principalmente por causa das gratuidades que são justíssimas há subsídio para tarifa de trem e há subsídio para tarifa de metrô por via de consequência se esses subsídios faltam o caos se estabelece definitivamente então vivemos um momento de grande dificuldade e no meu entendimento esse é um dos temas mais fundamentais para a gente discutir e não há como o parlamento fluminense não gritar fortemente contra a discriminação que a união faz contra o estado do rio de janeiro e seus municípios em todos os governos senhora presidente sem exceção tínhamos a lei da concessão quem fez a lei da partilha não foi governo de direita lei complementar 192 e 194 que prejudicou o rio de janeiro quem fez um governo de direita então só estou querendo mostrar que independente da tendência ideológica quando é para fritar o rio de janeiro falei fritar senhora presidente o rio de janeiro é fritado e os exemplos são inúmeros para quem quiser ir até no governo do PSDB temos a indigitada lei candir que a gente exporta o petróleo aqui produzido e não recebe um real de ICMS então dentro disso senhora presidente é que eu volto a dizer cadê o pacto federativo cadê a isonomia cadê o diálogo aí mas vem a reforma tributária reforma tributária virá lentamente seguramente terá um fundo compensatório possivelmente por uma década para que nos dez primeiros anos ninguém ganhe e ninguém perca a questão central é o juro do pagamento da dívida se a gente lê o projeto de lei e o seu substitutivo que agora está no sedado do arcabouço fiscal lá da união eles têm lá artigos claros dizendo que é preciso ter o controle das contas públicas para manter a sustentabilidade do pagamento da dívida da união com os países credores e como é que a gente faz essa sustentabilidade se a própria união vive a prejudicar os estados do sul sudeste principalmente mas não só e o Rio de Janeiro em especial eu poderia ficar senhora presidente vou encerrar fazer aqui uma linha do tempo desde o Rio desde o momento que o Rio deixa de ser a capital aos tempos atuais para demonstrar que o Rio de Janeiro é uma das unidades da federação que pior é atendido pela união só nos passam deveres só nos sugam as receitas mas não dão relevância exatamente aquilo que a população fluminense precisa que é políticas públicas de qualidade por isso até o direito de ir e vir nesse estado já deixou de ser garantido de muito e cada dia piora mais senhora presidente muito obrigado agradecendo ao deputado Luiz Paulo que vai assumir a presidência que chama a deputada Sérgio Jordão vossa excelência dispõe de dez minutos uma boa tarde a todos e a todas saudar os deputados e deputadas que nos acompanham nesse expediente final aqueles que também estão nos acompanhando pelas redes sociais cumprimentar o nobre deputado Luiz Paulo que ora preside esse expediente e eu venho a essa tribuna justamente para falar de um tema que é muito caro para todos nós no estado do Rio de Janeiro e muito importante e que já foi abordado anteriormente pelo deputado Luiz Paulo que falou a respeito da audiência pública que foi realizada hoje pela manhã pela comissão de orçamento desta casa sob a presidência do deputado André Correia e nas falas do secretário de estado de planejamento a Dilson Farias assim como do subsecretário de estado de fazenda o Schettini Bruno Schettini isso nos alerta o quanto é necessário trabalhar pelo orçamento e arrecadação do estado do Rio de Janeiro se quisermos dar uma efetiva contribuição para o desenvolvimento econômico e social da nossa população o sinal de alerta está aceso e não é de agora já há muito tempo aqui o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha falou muito bem a respeito das perdas que o estado do Rio vem sofrendo e não apenas o estado do Rio na questão da redução da arrecadação por uma das suas principais fontes que é o ICMS e agora o governo federal tem uma grande oportunidade sob uma nova gestão de fazer essa revisão e poder devolver ao estado aquilo que os estados todos brasileiros perderam com a questão do ICMS mas venho falar com muita alegria também dos trabalhos que a gente vem realizando à frente do mandato justamente na intenção de contribuir para a recuperação fiscal do estado para a recuperação da sua economia na geração de renda na geração de emprego dando importantes contribuições aprovadas por esta casa legislativa que são leis que contribuem para o adensamento de economias como a que eu muito defendo que é a economia do mar então foram leis entregues importantes para o estado do Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro sancionou mais uma iniciativa minha que foi o projeto de lei 6513 de 2022 e que foi publicada a sanção a este projeto no diário oficial de 29 de maio no dia de ontem se transformando na lei estadual 10.028 e essa lei estadual ela dispõe justamente sobre a questão das atividades atreladas a questão do desmantelamento do descomissionamento da reciclagem de embarcações e ativos marítimos e offshore do nosso estado do Rio de Janeiro na intenção justamente de preencher uma lacuna legislativa existente aqui no nosso estado que não olhava para esse setor da economia do mar um estado que tem mais de 200 quilômetros de litoral e com pouco olhar para essa para esta atividade econômica que na construção do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do estado uma iniciativa inclusive do deputado Luiz Paulo aprovada por todos os deputados e deputadas desta casa e sancionada pelo governador Cláudio Castro que elege inclusive como um dos complexos econômicos do estado a economia do mar em 2021 o governador também sancionou a política estadual de incentivo à economia do mar e lá nesta lei 9.466 nós elencamos não de maneira exaustiva no seu artigo terceiro as atividades econômicas relacionadas a esta economia e uma delas fala justamente sobre o desmantenamento descomissionamento a reciclagem dentre outras atividades na intenção de poder atrair novos investimentos de uma economia que é indutora e não induzida porque ela atrai novos investimentos ela fomenta a sua atividade econômica para além daquelas para além de também criar novos elos de atividades que são paralelas mas também que dialogam com esta economia então eu fico muito satisfeita de poder observar que o governador Cláudio Castro está dando toda atenção a projetos que são oriundos desta casa como este de minha autoria que se transformou na lei 10.028 de 2023 que pensam em contribuir na ampliação do orçamento na sua arrecadação para que possa de fato dar conta das necessidades premente da nossa população muitas das vezes nós ouvimos deputados de oposição vir a essa tribuna falar a respeito da falta de compromisso do governador na questão de aumentos salariais na falta de investimentos mas nós não ouvimos também desses deputados e deputadas de oposição subir a essa tribuna a dizer que está também trabalhando na contribuição do desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro muito fácil criticar difícil é arregaçar as mangas trabalhar e efetivamente fazer como muitas das vezes diz o deputado Luiz Paulo que é de oposição mas ele é um grande governista porque na verdade quando ele defende o orçamento quando ele defende a arrecadação e as metas fiscais do estado nada mais faz do que defender o desenvolvimento econômico social do nosso estado do Rio de Janeiro então eram essas as minhas palavras vim aqui para agradecer e dar notícias essa boa notícia para o setor marítimo e para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que tanto anseiam por novas oportunidades que de minha parte houve mais essa entrega através da lei 10.028 que fecha um ciclo chamado economia circular porque para todos nós que olhamos esses navios plataformas e embarcações de um modo geral descomissionadas que não entendemos com propriedade do setor enxergamos navios plataformas e outros insumos mas quando descomissionadas elas passam efetivamente a serem lixos e lixos que precisam ser devidamente tratados e adequadamente reutilizados fechando mais uma vez a questão da economia circular então eram essas as minhas palavras uma boa tarde a todos e a todas obrigado deputada Célia Jordão próximo orador escrito o novo deputado Márcio Galberto vossa excelência dispõe de 10 minutos muito obrigado deputado presidente desta sessão extraordinária expediente final deputado Luiz Paulo eu gostaria de voltar novamente a essa tribuna já me manifestei agora há pouco mas gostaria de me manifestar mais uma vez porque o momento exige que eu faça isso meus eleitores exigem que eu faça isso a minha formação católica exige que eu faça isso a minha consciência me exige que eu faça isso que eu me manifeste publicamente contra o fascínura que está visitando o Brasil chamado Nicolá Maduro esse ditador que é responsável por uma das maiores crises humanitárias que a América Latina já viu que o mundo já viu e que estava proibido de visitar o Brasil desde 2019 pelo governo Bolsonaro tão logo o governo Lula assumiu a presidência este governo vergonhoso permitiu que alguém que é procurado pelo crime de narcotráfico possa pisar em solo brasileiro para vergonha não só nossa dos brasileiros dos cidadãos honestos deste país como também de outros cidadãos de outros países espalhados pelo muro a vergonha é generalizada Maduro é responsável direto por torturas assassinatos fugas prisões em massa quantos e quantos políticos nesse momento na Venezuela a Venezuela hoje é considerada por muitos uma narco ditadura e o Maduro é considerado um narco ditador o que esse narco ditador está fazendo aqui no Brasil nós já temos problemas demais os jovens já não tem tantas referências assim nós não precisamos que este indivíduo esteja em solo brasileiro sendo recebido com honras isso é um absurdo completo isso é um absurdo alguém que está sendo procurado e que o governo americano está oferecendo uma mega cena de final de ano acumulada pela captura dele não pode ser boa coisa e não é mas lá está o camarada Luiz Inácio Lula da Silva o ex presidiário o descondenado recebendo Maduro com pompas um ditador aliás um ditador reconhece outro um ditador se aproxima do outro é por isso que o Brasil por meio do seu atual presidente tem se aproximado das maiores e piores ditaduras do mundo é por isso que este grupo esta facção que está no poder apoia o PL da censura é por isso porque um ditador se aproxima do outro e no entorno do Lula nós temos ali vários tiranetes que querem acabar com a liberdade de expressão do Brasil aproximando o Brasil de vez dessas ditaduras que eu já citei como por exemplo a Nicarágua e a mesma pergunta que eu fiz mais cedo farei agora cadê os defensores dos direitos humanos que ainda não se manifestaram contra esta infame visita quais são os negócios que estão por trás disso e aí um colega meu deputado que não irei citar o nome porque não é de minha intenção trazê-lo para dentro deste meu discurso mas ele me chamou atenção pela sua fala quando ele disse que nós que o Brasil do governo Lula não ficará subserviente aos Estados Unidos e muito menos ao estilo de vida burguês hoje Luiz Inácio Lula da Silva é o maior burguês do Brasil vou provar isso o triplex do Guarujá um senhor apartamento de frente para a praia o sítio de Atibaia um sofá de 65 mil reais uma cama de 45 mil reais festas luxuosas um casamento luxuoso numa área nobre de São Paulo festas regadas a charutos cubanos a uísques a vinhos caríssimos viagens milionárias como para a China que custou mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos hotéis de luxo carros de luxo uma primeira dama deslumbrada entrando em tudo que é loja de grife Lula é ou não é o maior burguês do Brasil ele é e nesse momento a cabeça de um socialista e um comunista dá nó porque ele é o burguês o burguês com a burguesinha né burguesia 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 é isso curtindo a vida doidado visitando seus companheiros e camaradas ao redor do mundo enquanto isso o Brasil nadando de braçadas para o abismo vejam a política agora dos carros populares um desastre completo é o Dilmo 2.0 ou 4.4 mas como se já não bastassem todas as mazelas existentes no Brasil o Lula ainda está nos transformando em chacota mundial em vergonha mundial isso quando ele não se manifesta sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia aí mesmo nessa hora que é um desastre portanto senhor presidente senhores deputados fica aqui o meu repúdio ao recebimento pelo governo do ex-presidiário de um ditador de um homem cruel de um homem mal que está maltratando o seu povo dia e noite que é a Venezuela e eu quero dizer mais Lula não está recebendo Maduro porque como chefe de estado ele precisa recebê-lo isso é balela isso é mentira isso é história pra boi dormir e não acordar nunca mais Lula está recebendo Maduro porque se identifica com as políticas que ele tem implementado na Venezuela e o Lula quer fazer a mesma coisa no Brasil é por causa disso que o Lula está recebendo Maduro porque eles têm afinidades eles têm afinidade então senhores fica aqui o meu absoluto repúdio enquanto deputado estadual pelo Rio de Janeiro enquanto pertencente ao partido do presidente Jair Messias Bolsonaro PL fica aqui o meu repúdio a essa visita essa visita entrará para a história do Brasil pela porta dos fundos é uma vergonha completa receber este ditador em nosso país e não tem narrativa de petistas emplumados que possa sobreviver aos fatos não existe narrativa que sobreviva aos fatos que nós estamos podendo comprovar Maduro é um ditador e não é bem vindo no Brasil que Deus nos abençoe muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Márcio Gualberto próximo orador escrito é o deputado Iuri vossa excelência dispõe de dez minutos Boa tarde senhor presidente nobre deputado companheiro e decano dessa casa Luiz Paulo bom eu queria iniciar minha fala de hoje deixando a minha solidariedade o meu apoio o meu companheirismo para minha amiga de luta Talíria Petroni uma deputada federal uma das mais votadas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil com uma luta incansável contra o racismo contra o machismo em defesa dos direitos da maternidade da responsabilização da paternidade dentre tantas outras e causas que carrega em seus mandatos e dizer que nenhum parlamentar deve ser criminalizado deve ser jogado no conselho de ética por fazer o seu papel de interpelar agentes públicos sobre as suas condutas criminosas quando ela falou do Ricardo Salles ela apontou o que a sociedade brasileira quer lembrar que esse ex-ministro do meio ambiente que nunca defendeu o meio ambiente é investigado pela polícia federal por estar macumunado com garimpeiros com grileiros com madeireiros com tudo aquilo que tem acabado com a Amazônia e com outros biomas em nosso país Talília Petroni falou a verdade na sua atuação parlamentar inclusive por conta do machismo estrutural nas casas legislativas foi interrompida antes de terminar sua fala porque quem conduzia a audiência deferiu a questão de ordem em meio a fala da deputada que nem acusou diretamente o então ministro e hoje deputado federal Ricardo Salles simplesmente apontou que ele era investigado pelos crimes aos quais é investigado e que o Brasil todo viu qual era a sua postura quando numa reunião interministerial com o então presidente da república Jair Bolsonaro ele disse que era mais fácil passar a boiada então Ricardo Salles você é um fascínora você desrespeita o Brasil o país ao qual você nasceu você ainda é uma ameaça ao meio ambiente brasileiro aos povos indígenas e a gente não vai descansar nós não vamos parar de denunciar o que você representa em defesa dos trabalhadores do campo em defesa dos povos indígenas em defesa de mandatos como da grande companheira Talíria Petrone força solidariedade nós não iremos recuar bom quero agradecer ao povo de São João de Miriti a todos os militienses que me receberam no último sábado ao qual a gente passou com a nossa caravana das cidades em mais um município começamos com gabinete de rua na Praça da Matriz recebemos dezenas de demandas algumas de escala estadual outras de escala municipal mas todas abraçadas e que terão encaminhamento e acolhimento do nosso mandato popular do nosso mandato das cidades saindo ali da Praça da Matriz fizemos fiscalizações como na Supervia ali na estação de Coelho da Rocha que sofre com o drama de todo o povo fluminense em especial da Baixada da Zona Norte do Rio que precisam do trem e sofre com os horários com as operações interrompidas com o sucateamento dessa concessão ao qual o governador não deu conta como não fez na questão das barcas como não faz do transporte por ônibus intermunicipal como não faz em várias coisas no estado do Rio de Janeiro e a gente percebe ali o quanto que o povo de São João de Miriti sofre para poder ir trabalhar para poder voltar para casa para poder ter mobilidade dentro do próprio município com aquela situação ali da Supervia fomos também na UPA a única UPA da cidade de São João eu sei que tem vários colegas aqui que são dali são deputados atuantes que amam sua cidade que trabalham por sua cidade mas eu quero me somar na luta para que o governo do estado possa sentar com a prefeitura e fazer com que a gente tenha ali uma nova porta de pronto atendimento para a população meritiense é inadmissível uma cidade com cerca de 500 mil habitantes ter uma UPA eu estou em Petrópolis a gente tem 307 mil habitantes tudo bem que lá em Petrópolis a gente tem uma extensão territorial muito grande cinco distritos São João é mais concentrado é conhecido pela densidade demográfica talvez a cidade com maior densidade da América Latina mas ela tem um problema sério de mobilidade urbana por ser cortada pela Dutra e por ser cortada pela linha do trem e falo isso porque apesar de não estar em São João nos últimos anos quero estar mais agora que estive com a caravana das cidades falo porque minha mãe é meritiense minha mãe nasceu em Vila Tiradentes então tenho carinho por aquela cidade mas enfim quando a gente percebe isso que só tem uma UPA é óbvio que a população não consegue ter um pronto atendimento digno e como a administração das UPAs é bipartite no geral entre município e estado é fundamental que o governo do estado demonstre a vontade de instalar mais uma unidade de ter mais uma UPA ali em São João de Miriti e a gente vai trabalhar aqui em conjunto com os deputados da área para que isso aconteça agradeço muito aos companheiros do pessoal e da rede de São João de Miriti que estiveram comigo nessas agendas todas mas em especial ao meu assessor e liderança de São João de Miriti Douglas Almeida que fez também um grande encontro com cerca de 50 pessoas na sua casa um beijo tia um beijo tia um beijo vó que me receberam muito bem com café para a gente poder debater a política de São João a política das cidades o futuro do estado do Rio de Janeiro e ali deputado presidente encontrei a realidade que tenho visto em outras cidades que vim a areal que sei que verei em Paraíba do Sul três dias nessa cidade que conheço em Petrópolis e que vou encontrar cada um com sua particularidade por essas caravanas que tenho feito que é essa dificuldade no transporte público que é o desrespeito das concessionárias e que é a falta de saneamento básico São João não tem saneamento básico não tem tratamento de esgoto e a Águas do Rio que pegou um filete da CEDAI ali naquela região não está entregando o que prometeu as pessoas estão tendo lá os hidrômetros instalados calçadas quebradas e tudo mais tarifas caras e estão reclamando do desserviço e estão reclamando de que nada mudou a não ser para pior então esse quadro de relação espúria entre o capital privado e os serviços públicos é o que está marcando o Rio de Janeiro seja na Baixada na região serrana no grosso da região metropolitana e por todo o interior é na energia é na água é no transporte é em tudo que é possível o capital financeiro mete a mão faz conluio com agentes políticos judiciários um monte de gente que topa esse tipo de acordo toma conta dos serviços públicos aumenta a tarifa não faz investimentos e aí cobra caro do povo se mantendo nas concessões permanentemente isso a gente precisa mudar não dá para fazer um debate sério de acesso a serviço público de desenvolvimento econômico social no estado do Rio de Janeiro nas nossas cidades se a gente não tirar essas máfias que exploram o serviço público em todos os cantos do estado do Rio de Janeiro nosso povo está refém nosso povo pagar caro para ter um serviço péssimo e a gente vem aqui combater legislar fiscalizar os contratos e quando nos barra numa decisão péssima sobre a concessão como o governador Cláudio Castro tem tido várias a gente esbarra no judiciário que pensa sempre no tal do equilíbrio econômico financeiro que só beneficia essas empresas que lucram com as concessões que elas ganham mas não entregam para a população então o nosso mandato vai continuar lutando contra as covardias da Enel contra as covardias da Light contra as covardias da Águas do Rio da Águas do Brasil das empresas do cartel de empresas de ônibus da antiga Fetransport do que fazem na Supervia e de tantos outros e outras covardias que tem feito e aí por isso para encerrar presidente quero falar com o povo de Paraíba do Sul deixar um abraço especial para o meu companheiro e amigo vereador Léo Correia que também tem um mandato popular nesse município para o Canelinha que é um amigo nosso companheiro aqui de Assembleia para dizer que Paraíba do Sul infelizmente está refém da Águas da Condessa que é do mesmo grupo do Águas do Brasil que está em Niterói que está em Friburgo que está em Petrópolis que se espalha pelo Brasil com a mesma ladainha que eu falei agora há pouco nós vamos chegar nós vamos investir nós vamos tratar esgoto vamos levar água para os mais pobres mas na realidade faz outras coisas o contrato de concessão que a prefeitura topou lá com a Águas de Condessa faz o seguinte se você não tem água na sua casa e você quer aderir à rede da concessionária você tem que pagar uma taxa de avaliação de 965 reais se você por acaso ficou apertado no momento de crise econômica que o Brasil ainda vive e você não conseguiu pagar sua conta e tem que ter a taxa de religação você paga 265 reais eu pergunto para você que é acionista diretor empresário da Águas do Brasil da Águas da Condessa em Paraíba do Sul se o sujeito não tem se uma família não tem 90, 100, 120 reais para pagar uma conta ela vai ter para pagar 265 de taxa de religação vocês administram um bem de uso público água é do povo e na nossa região serrana ela brota das minas das penas dos poços dos poços é um absurdo esse tipo de contrato as tarifas aumentaram as faturas estão chegando e apesar do esforço da Câmara que tem apresentado uma série de projetos de lei a gente encontra na Prefeitura e na Concessionária o velho argumento de sempre é o contrato é o equilíbrio econômico financeiro então no próximo sábado estarei em Paraíba do Sul com a nossa caravana das cidades com o gabinete de rua em parceria com o mandato popular também do vereador Léo Correia e a gente vai estar junto da população para denunciar o que está acontecendo e tentar garantir serviço público nas nossas cidades o estado do Rio de Janeiro começa por onde a gente mora por isso o nosso mandato popular é um mandato das cidades e não dá para as nossas cidades serem reféns dos interesses dessas concessionárias muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Yuri em não havendo mais oradores inscritos está encerrada a sessão e aí an